Bom dia, boa tarde, boa noite. Repito mais uma vez esse meu mantra característico para recepcionar vocês em mais uma edição, dessa vez a nona edição do Arte ao Vivo Desconstruindo o Espetáculo. Hoje a gente vai dar continuidade a uma conversa que nós começamos nessa nova fase, com o comentário sobre o drama barroco alemão, com Walter Benjamin. E eu disse para vocês que eu ia voltar um pouquinho atrás depois e falar sobre o drama jesuístico, ou assim possa ser chamado, vamos ver. Enfim, a produção do que seria esse teatro feito no Brasil no período colonial, que esse é o nosso propósito hoje. O que seria esse espetáculo colonial? Existem possibilidades diversas para isso e a gente vai justamente avaliar aqui agora. Eu queria antes de mais nada dizer para vocês mais uma vez, e digo sempre, que esse é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguais e Tecnologias Aplicadas, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E, portanto, esse é também um serviço de utilidade pública, da Universidade Pública, nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo. E eu hoje estou tentando uma estratégia diferente aqui, estou usando até uma plataforma diferente, para ver se a gente resolve um programa de horário que eu já tinha dito para vocês que ia acontecer antes. Então, esse programa de hoje, ele está sendo pré-gravado, ele não está sendo ouvido, e nem vai ser transmitido, nem está sendo transmitido pelo Facebook. Ele vai direto para o YouTube, mas eu vou colocar um link lá no Facebook para o pessoal que passa sempre a dar uma olhada. E vou avisar todo mundo, como já comecei a avisar, aliás. A gente vai hoje se basear principalmente no que me parece ser a fonte mais clássica para esse assunto, que é esse livro aqui, Teatro de Anchieta Lencar, do Décio de Almeida Prada. O Décio de Almeida Prada, como vocês sabem, é um dos integrantes daquela brilhante geração dos anos 40, em São Paulo, ligados à revista Clima e outros. E talvez um dos mais respeitados críticos de teatro paulistas. Ele mesmo conta aqui, na sua apresentação desse livro, no prefácio, o livro é dos anos 90, e ele diz aqui, reúnem-se nesse volume, vários ensaios meus sobre o passado do Teatro Nacional, muitos deles já publicados esparsamente. Ele diz que os cinco, agrupados sob o título geral para uma história do teatro no Brasil, foram escritos de modo a formar uma sequência histórica que abrange desde os primeiros espetáculos realizados aqui pelos jesuítas até a chegada do romantismo ao Rio de Janeiro. E, de fato, esse é o panorama que está na primeira parte, e é dessa primeira parte que nós selecionamos aqui. Selecionei dois capítulos, na verdade, o primeiro capítulo, eu não sei se o primeiro e o segundo, não, é o primeiro e o segundo capítulo, que eu vou comentar aqui hoje, como isso é muito longo, são os dois primeiros capítulos, que é o Intreato Hispânico e Itálico, que é o segundo capítulo, e o primeiro é o Teatro Jesuítico. Como isso toma muito tempo, a gente vai fazer, então, uma primeira parte desse Desconstruindo o Espetáculo IX, cuja segunda parte será, então, coberta por esse outro pequeno livro aqui, muito interessante, do Afonso Ávila, um pouco desconhecido hoje em dia, o Teatro em Minas Gerais, séculos XVIII e XIX. Esse livro do Afonso Ávila, de algum modo, cria uma conversa com este outro livro aqui, e há coisas que estão nesse aqui, que, de certo modo, são refutadas, ou postas em outra perspectiva, nesse outro. Vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso, ao longo da minha explanação aqui. A escolha é uma escolha canônica. O Décio Almeida Prado, junto com outros nomes, que eu poderia citar aqui, como, por exemplo, o próprio Sábato Magal, de outros, são fortuna crítica do teatro brasileiro, e ele, inclusive, fala no mesmo prefácio, todos eles derivam, que esses artigos, todos eles derivam, de um modo ou de outro, da minha atividade docente na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a Popular FFLES, para onde entrou, pelas mãos amigas de Antônio Cândido, de Melo e Sousa e José Aderaldo Castelo. Portanto, representa essa visão, que é a visão, vamos dizer assim, dominante e canônica do teatro brasileiro, forjada a partir da USP. E aí ele faz os devidos agradecimentos, inclusive é um período que ele fez viagem a Portugal, onde teve contato com várias fontes e documentos que teriam permitido, então, ele compreender melhor o lugar relativo do Brasil. Isso já nos dá, como pista inicial, a passagem final que ele coloca aqui, nesse prefácio, ele diz assim, Portugal foi, com efeito, como se verá nesse livro, o interlocutor constante do nosso teatro, não só durante o período colonial, mas, igualmente, nos primeiros decênios do século XIX. Se o diálogo teórico nos levava à Espanha, à Itália e à França, a conversa do dia a dia entre atores e autores passava obrigatoriamente por Lisboa. Nós veremos que isso não é, propriamente, uma interlocução. E eu diria mais que, tanto no caso daqueles que são as fontes teóricas, como no caso do próprio Metrópole, no caso que nós estamos falando de arte colonial, a própria Metrópole forneceu bem mais do que isso, inclusive uma certa ideia em relação ao que poderia ser a produção cultural do Brasil e aquilo que poderia ser a produção cultural europeia. É isso que eu vou tentar fazer aqui. Eu vou tentar, na verdade, fazer o caminho oposto, de certa forma, já vou avisando, ao do Déssio de Almeida Prado. Ou seja, o meu propósito aqui e o propósito de toda essa série, inclusive, é decolonizar o discurso sobre as artes ao vivo. E a própria ideia de artes ao vivo tem a ver com isso. E esse processo de decolonização hoje ganha um sentido que se articula com aquela questão da antropofagia. porque nós vamos tentar chamar a atenção aqui para o fato de que a visão colonial atravessa, inclusive, a visão moderna do que seria teatro, do que seria o cênico no Brasil. No caso do Déssio de Almeida Prado, ele está interessado principalmente no teatro. Mas o que eu vou tentar apresentar aqui são as várias contradições do discurso do Déssio. E eu já, ao anunciar isso, eu quero dizer que eu não tenho nenhuma pretensão de ser uma pessoa que vá corrigir o discurso do Déssio de Almeida Prado, discurso do qual eu tenho, em respeito ao qual eu tenho maior consideração, o que não impede que eu tenha uma visão crítica desse discurso, que é justamente o que eu vou tentar apresentar aqui para vocês. num certo sentido, o movimento aqui é tributário de outros questionamentos como esses que foram feitos. O que ocorre, por exemplo, já que a gente está falando de barroco, do próprio Haroldo de Campos, questionando a formação da literatura brasileira. Eu não tenho o estofo nem a capacidade de um Haroldo para fazer isso, mas, de algum modo, eu acho que consegui encontrar aqui algumas colocações do Déssio que podem ser postas em perspectiva e, se comparadas, então, com o que a gente vai ver em relação ao Afonso Ávila, isso ganha outra dimensão. Aproveito em sejo, vou fazer isso daqui a 15 dias, na versão, na parte 2 dessa conversa, aproveito em sejo para indicar a vocês as lives que estão nessa mesma playlist que eu falo sobre o barroco no ano passado. Eu fiz uma longa discussão baseando-me principalmente nos dois volumes do Lúdico e as Projeções do Mundo Barroco, do próprio Afonso Ávila, que, em alguns passos, retomam coisas que foram apresentadas aqui nesse livro Teatro de Minas Gerais. Então, quem quiser, eu vou deixar o card aqui, inclusive, quem quiser pode dar uma procurada lá nessa série de três lives, naquela ocasião foram lives, sobre o barroco no Brasil e eu estava, naquele momento, fazendo essa articulação do barroco com a questão da antropofagia. Então, lá, isso ganha uma complementação que eu acho que é interessante. Bom, sem mais delongas, indo direto ao que o Almeida Prado, o décimo Almeida Prado, apresenta, ele diz assim, logo no princípio, no capítulo 1, o teatro jesuítico. Então, como ele chama o teatro jesuítico, isso significa que ele está afirmando que isso que ele chama de teatro jesuítico de fato existiu. Teria existido no Brasil um teatro jesuítico, mas ele diz, logo no primeiro parágrafo, o teatro chegou ao Brasil tão cedo ou tão tarde quando se desejar. É uma afirmação interessante. Se por teatro entendermos espetáculos amadores isolados de fins religiosos ou comemorativos, o seu aparecimento coincide com a formação da própria nacionalidade, tendo surgido com a catequese das tribos indígenas feita pelos missionários da recém-fundada Companhia de Jesus. Então, ele está qualificando os trabalhos da Companhia de Jesus nessa área como espetáculos amadores, isolados, de fins religiosos ou comemorativos. E aí ele prossegue. Se, no entanto, para conferir ao conceito a sua plena expressão exigirmos que haja uma certa continuidade de palco com escritores, atores e público relativamente estáveis, então o teatro só terá nascido alguns anos após a independência na terceira década do século XIX. Essa passagem sintetiza muito bem, eu acho impressionante que ele coloque isso logo no início, porque isso sintetiza muito bem uma mentalidade que está presente em todo o ambiente acadêmico do qual o Décio de Almeida Prado se referiu aqui. Pois a mesma ideia a gente encontra, por exemplo, nos livros como Formação da Literatura Brasileira em Literatura e Sociedade do Antônio Cândido, quer dizer, a ideia de que somente quando se consolidou uma atividade cultural profissionalizada com circuito de transmissão de arte e cultura que pode se falar então efetivamente de uma presença daquela linguagem artística aqui. A tendência desse tipo de visão é entender que tudo que foi tentado antes era amadorístico, era primário, ao menos tinha outra finalidade que não era exatamente aquela. Quero dizer que isso entra em flagrante contradição no próprio texto do Décio com outros momentos em que ele reconhece uma presença. Então é muito interessante ver como isso oscila e como isso é tratado de outra forma depois nós veremos com Afonso Águila. Por ora, eu vou considerar que ele, a primeira opção que ele oferece que o teatro teria chegado ao Brasil entendendo isso como espetáculo, porque é o que ele diz. Vou repetir novamente. Se por teatro entendermos espetáculos amadores isolados. Então, se você entender teatro como espetáculos amadores isolados, e portanto, a noção de espetáculo aqui está absolutamente presente, como sinônimo de teatro, esses espetáculos amadores isolados que tinham por fins religiosos ou comemorativos, seria, então, a origem daquilo que nós poderíamos dizer que chegou ao Brasil. E ele não diz o teatro aparece no Brasil, ele diz que chegou, portanto, ele teria vindo de outro lugar para cá. Esse movimento do vindo de outro lugar para cá, ou seja, esse estigma da colonização está presente por baixo do texto inteiro do Dessa Mãe da Prada. O texto todo é, o tempo todo, um texto que aponta para algo que vem de fora, importado, e que nós reconstruímos aqui. Então, viria, portanto, pela mão dos jesuítas. Tendo isso como premissa, a gente pode dizer, então, que teria existido isso, porque os jesuítas traziam de Portugal, segundo ele, quando se criou a província do Brasil em 1552, portanto, de 1500 a 1552, você tem 50 anos de preparação disso que seria essa província do Brasil e que é, então, a ela são enviadas representantes da ordem jesuítica para quê? Para, com a finalidade de fazer, de prover essa coisa chamada catequese e, portanto, realizar representações escolares que, reafirmando o ponto de vista católico contra os protestantes na linha da contra-reforma, desse ainda aos alunos de seus colégios a oportunidade de praticar o latim a exemplo do que se fazia na Europa. Mais adiante, ele diz, admitindo em seus espetáculos ao lado do português e do espanhol até mesmo tupi ou língua geral, a única capaz de atrair aquela porção do público, a indígena que mais interessava aos jesuítas conquistar. Então, ele, de imediato, chama atenção para o fato de que os jesuítas adotam uma forma de comunicação baseada na língua indígena, a princípio no tupi, muito provavelmente ele não fala aqui, mas tem a ver com o niangatu, que era praticado principalmente pelo litoral brasileiro, além do português e do espanhol. Se isso causa alguma surpresa para quem estiver assistindo, eu já vou antecipando o fato de que, no contexto, e esse é o primeiro dado que a gente pode já estabelecer com relação a uma diferença entre a Alemanha e o Brasil e, portanto, esse contexto hispano-americano e latino-americano, aqui estava muito na moda, principalmente por conta da dominação espanhola na Península Ibérica, que data do século anterior, estava muito na moda o uso do espanhol misturado ao português. Aliás, o português falado nessa época ou pelo menos o português escrito nessa época, o português tido, como era o dito, tinha uma grande carga de presença de texto espanhol. Então, talvez a gente possa dizer que o portuñol não seja uma invenção de hoje, mas de muito tempo atrás. Seguindo, ele diz que o teatro propriamente dito, o teatro propriamente dito, lembrando que sempre que antes ele tinha dito que o teatro de verdade talvez não tivesse acontecido aqui. Mas o teatro propriamente dito vai expandir-se sobretudo a partir de 1567. Portanto, 1555, 1555, 1567, são mais ou menos uns 15 anos depois, data aproximada quando o padre José de Anchieta, por sugestão de Nóbrega, faz representar em São Paulo de Piratininga uma peça intitulada, por motivos que só podemos conjecturar, pregação universal, da qual não sobrevive mais do que duas estrofes. Então, o problema também começa a partir daí. Quer dizer, a documentação existente, a documentação escrita da existência do texto, do texto, é precária. O que nos faz perguntar, mas se a Companhia de Jesus chegou em 1552 e depois em 1567 chega o padre José de Anchieta, entre um período e outro não teria havido algum esforço nesse sentido? Ao que parece, do ponto de vista do que o europeu entende como teatro, não. do ponto de vista do que o europeu entende como teatro e é por isso que Décio vai marcar esse momento, é a partir de 1567 com a presença do José de Anchieta que chega efetivamente aquilo que Décio de Almeida Prada se permite a chamar de teatro que venha a ser o teatro de caráter europeu. Eu não discordaria dele completamente porque no final das contas que na verdade a presença disto que é qualificada de modo europeu como teatro de fato não existia mas existia alguma coisa que frequentemente é traduzida num vocabulário europeu como cênico ou dramatúrgico que na verdade não tem nada a ver com isso e que a gente pode com tranquilidade dizer que se chama performance. Quer dizer, em outras palavras já existia algo que era performado pelos índios antes mesmo obviamente da chegada do colonizador. Então esse é um dado que eu acho que é importante assinalar. Atividades ou apresentações ao vivo existiam e continuaram existindo naturalmente em certa medida antes, durante e após a chegada do colonizador. O que o colonizador traz é um discurso específico. E o que é curioso que o Décio Almeida Prado muito embora muito cioso de uma identidade brasileira o que ele faz questão de reivindicar é justamente a presença desse discurso do teatro estrangeiro no nosso território. E inclusive encarecer a importância disso contra a importância presumível de alguma outra coisa que já existia aqui anteriormente e com a qual inclusive os padres da Companhia de Jesus tiveram que lidar. Se então se trata de uma pregação universal a gente pode não saber o que era o conteúdo dessa peça entre aspas de José de Anchieta mas com certeza isso respondia a um reclamo a um reclamo da percepção que nós sabemos por todos os relatos que era a percepção que os portugueses tinham dos gentios dos gentios perdão ou seja dessas figuras tidas como figuras que trafegavam que navegavam no pecado e portanto estavam longe da influência de Deus ou seja havia uma homologia naturalmente entre colonização e presença divina essas pessoas estavam fora da presença de Deus elas precisavam ser trazidas para o aprisco da crença em Deus sob pena de que elas se perdessem no fogo do inferno a gente sabe hoje que tudo isso é uma construção discursiva o que espanta é a gente ver um autor moderno seguir essa construção discursiva se não vejamos entre esse modesto início e o final do século alguns historiadores valendo-se de referências passageiras chegam a enumerar 25 espetáculos incluindo-se neles peças e simples diálogos montadas pelos jesuítas é comum no texto do Décio esse desdém para referências passageiras que depois nós vamos ver que no caso do Aponso Águia são vistas com muito menos desdém mas enfim veremos terem conservado oito textos no final das contas oito textos ficaram conservados todos eles de resto atribuídos a um único ator ao único autor perdão José de Anchieta que viveu de 1534 a 1597 portanto o que Décio Almeida Prado apresenta que é a era de ouro e de outro também do teatro colonial o outro sendo representado pelo estrangeiro que aqui chega e se aclimata no Brasil depois a gente vai falar eu vou passar pela passagem aqui que o Décio se refere a origem do padre José de Anchieta as condições em que essa produção pode germinar até chegar ao palco ou a algo semelhante isso é que ele se pretende analisar aqui acho também muito interessante como na visão desse Almeida Prado só é teatro quando chega ao palco mas ao mesmo tempo ele admite que existia algo semelhante ou algo que poderia emular essa situação de palco depois nós vamos ver e vocês também podem ver naquele naqueles vídeos que eu já recomendei anteriormente que na visão de outros historiadores que são resumidos pelo Afonso Águio essa situação do palco nem sempre é ou quase nunca é existente quer dizer é óbvio o que eu pretendo demonstrar mais adiante é que essa circunstância do assim chamado palco na verdade só acontece eu vou colocar aqui uma uma linha do tempo que eu que eu tenho usado até agora para falar dessa questão a gente vê que o que eu estou tentando apontar é alguma coisa que vem do colonialismo da colonização europeia e caminha para o espetáculo neoclássico ou seja a passagem deste momento aqui que aqui está representado pelo Trauerspiel alemão mas que também nós estamos falando agora da colonização portuguesa no Brasil para esse momento aqui em que você tem as primeiras casas de espetáculo portanto a circunstância existente de palco e aí naturalmente a possibilidade de você falar do edifício teatral como existindo e portanto também uma dinâmica que vai conduzir a uma consolidação da noção de espetáculo entre esse momento e esse há uma gradação que geralmente é posta em segundo plano o que eu estou tentando demonstrar é que essa gradação tem elementos mais significativos do que a gente possa imaginar tanto para o entendimento daqueles que pretendem historiar o teatro como daqueles que pretendem historiar a questão das artes ao vivo de modo geral e não somente o teatro e aí ele inevitavelmente tem que recorrer a um relato que todos fazem que é o relato do padre Cardi aqui sobre esse ponto contamos afortunadamente com um testemunho idôneo e explícito a carta que padre Cardim endereçou a Lisboa em 1585 relatando a viagem de inspeção que vinha fazendo havia dois anos na província do Brasil na qualidade secretária do padre visitador Cristóvão Gouveia essa famosa esse famoso relato do padre Cardim é importantíssimo para a gente ver inclusive a perspectiva do colonizador e impressiona também como o Désbio de Almeida Prado segue de perto esse relato dando ao colonizador o crédito de ser aquele que efetivamente define aquilo que poderia ser chamado de teatro no Brasil ou não por onde passava a ilustre comitiva que tinha caráter quase oficial era recebida num ambiente de grande festividade com muita comedoria muita música vocal instrumental dentro dos limites da colônia e também com algum teatro na busca desesperada que Désbio de Almeida faz pela presença do teatro ele acaba deixando escapar algo que Afonso Águilo considera fundamental que é justamente isso tudo que cerca a festividade e portanto a própria noção de festa festividade com muita comedoria muita música vocal instrumental é algo que não era em comum na tradição indígena e aliás os próprios colonizadores são recebidos quando são recebidos de forma não belicosa o que nem sempre aconteceu e grande parte certamente por culpa sempre da própria invasão colonizadora mas em alguns momentos também foram recebidos os colonizadores de forma bastante amigáveis eles eram recebidos com festa com música vocal e instrumental portanto a gente pode dizer que uma das primeiras coisas que existe e que é uma forma de arte ao vivo que é praticada nesse momento antes e durante a chegada do colonizador para tomar a colonização como um marco ou seja a chegada do colonizador de 1500 a 1550 é a festa ou seja o que o colonizador de certo modo aprende mesmo quando ele celebra a primeira missa no Brasil esse cromo histórico representado pelo famoso quadro lá do Itamerelli tudo isso é quando há esse evento esse evento é percebido pelos habitantes da terra por aqueles que são os verdadeiros donos da terra como uma celebração festiva e nisso os índios eram especialistas os indígenas eram especialistas então evidentemente que aqui nós podemos falar que já existia a produção de algo destinado a fazer com que uma determinada grupo de pessoas admirasse ou contemplasse ou enfim se envolvesse artisticamente com um acontecimento que poderia ser chamado nos termos europeus de cênico mas que na verdade era parte da própria vida dos índios mas isso tudo não está aqui impressiona no relato espontâneo de Cardin o grau de interpenetração existente entre arte e religião que é outra coisa também que o Afonso Ávila vai falar muito quer dizer na verdade o que você tem mais frequentemente são festas e festas rituais por isso a interpenetração o grau de interpenetração entre arte e religião bem como o ambiente de confraternização estabelecido por tais festas entre a cultura europeia e a cultura indígena quando se tratava bem entendido de tribos já cristianizadas e amigas dos jesuítas a ressalva bem entendido tribos cristianizadas amigas dos jesuítas a ressalva entretanto não salva a ingenuidade me parece do texto do próprio Dess quando ele diz que o relato do padre Cardin é um documento da confraternização estabelecida entre cultura europeia e indígena ele em nenhum momento desconfia desse preceito e quando muito ele só faz a ressalva de que o padre Cardin estaria se referindo às tribos cristianizadas não há no esforço de leitura dele nenhuma tentativa de compreender as razões porque o relato do padre Cardin ou aonde o relato melhor dizendo aonde o relato do padre Cardin aponta aquilo que seria o negativo disso ou seja quais seriam os limites dessa confraternização onde não é possível essa confraternização segue ele dizendo citando o próprio padre Cardin trouxe o padre uma cabeça das 11 mil virgens com outras relíquias engastadas em um meio corpo de prata peça rica e bem acabada a cidade e os estudantes lhe fizeram um grave e alegre recebimento essa cidade e esses estudantes é basicamente os jesuítas o povoamento jesuítos nós estamos falando de São Paulo de Piratininga isso significa uma aldeia plantada no meio de um lugar onde chovia miseravelmente um lugar terrível para se construir qualquer cidade na visão dos próprios jesuítas já descrito isso em outras ocasiões era o lugar mas era o único lugar que não se posicionava no litoral que era o mais entranhado dentro da terra de todos os lugares do processo da colonização sobretudo depois do episódio das capitanias hereditárias e esse lugar que é uma aldeota dentro de um lugar pantanoso que é São Paulo de Piratininga recebe as relíquias trazidas pelos portugueses que são relíquias religiosas e que uma vez sendo trazidas tem que ser recebidas esse é o princípio básico da festa que os portugueses trazem e aí isso é imediatamente acolhido nossa estou custando ajeitar meus óculos isso é imediatamente acolhido pelos estudantes mais adiante ele diz assim temos aí esboçados por Fernão Cardim alguns dos princípios fundamentais da encenação e isso é impressionante porque de uma situação de festa em que o Fernão Cardim descreve por exemplo a véspera da conceição da senhora por ser orágo da aldeia mais principal foi o padre visitante fazer-lhe a festa os índios também lhe fizeram a sua porque duas léguas de aldeia e um rio muito largo e formoso por ser o caminho por água vieram alguns índios morubixaba silícete principais com muitos outros e em vinte canoas bem equipadas e algumas pintadas enramadas e embandeiradas com seus tambores píferos e frautas por ouvidos de muito formosos e frechas muito engalantes e faziam a modo de guerra naval muitas ciladas em um rio arrebanhando poucos e poucos com grande grita e prepassando pela canoa do padre lhe davam o ereuípe fingindo que o cercavam e cativavam nesse tempo o menino prepassando em uma canoa pelo padre visitador lhe disse em sua língua paimarape guarinime nandapopesuari quer dizer em tempo de guerra e cerco como está desarmado e meteu-se-lhe um arco e frechas na mão o padre assim armado e eles dando seus alaridos e urros tocando seus tambores frautas e píferos levaram o padre até a aldeia com algumas danças que tinham prestes acabada a missa houve procissão solene pela aldeia com danças dos índios a seu modo e a portuguesa ou seja os índios dançavam ao modo deles e para agradar os portugueses a portuguesa e alguns mancebos honrados também festejavam o dia dançando na procissão e representaram um breve diálogo e devoto sobre cada palavra da ave maria e esta obra dizem compôs o padre álvaro lobo e até o brasil chegaram suas obras e caridades isto tudo que eu acabei de descrever que consiste na verdade na performance indígena é lido então e se a citação do fernão cardim é lido por dessa almeida prato da seguinte forma temos aí esboçados em fernão cardim alguns dos princípios fundamentais da encenação e portanto da dramaturgia jesuítica isso permite isto que eu acabei de ler permite ao dessa almeida prato concluir que ele está diante de uma encenação e de uma dramaturgia jesuítica isto é ele toma tudo aquilo que ele que o o repórter aqui no caso perdão cardim viu como pelo seu aspecto meramente mimético diz mais o teatro concebido como parte de uma festa maior a essa altura é no texto do dessa almeida prato que isso aparece dessa forma o teatro como concebido como parte de uma festa maior que nem por ser religiosa deixa de ter lados francamente profanos e divertidos claro porque dentro do argumento do dessa é preciso que ele afirme que isso é teatro o constante deslocamento no espaço observável também nas festividades indígenas ele tem que fazer a ressalva como suporte de diálogos ocasionais não necessariamente ligados entre si que faziam não são ligados entre si em absoluto é claro que a percepção que os indígenas tinham não era de teatro eles não tinham esse repertório esse repertório estava sendo trazido pela colonização europeia e pelos jesuítas que estavam conferindo aquilo em um determinado caráter do ponto de vista dos índices aquilo era alguma coisa que funcionava como um ritual isso é bastante nítido para a gente hoje e impressiona como não tenha sido nítido para um livro que foi publicado nos anos 90 como suporte de diálogos ocasionais não necessariamente ligados entre si que faziam a procissão estacionar por minutos as figuras simbólicas quando não sacras a seia, a cidade e o anjo tem uma parte que é efetivamente uma dramaturgia jesuítica sem dúvida aliás não uma dramaturgia jesuítica é melhor dizendo depois ele ressalva isso mais adiante algo que veio trazido principalmente de um teatro medieval o que se faz aqui basicamente é um requentar de modelos que vem do alto medieval do final da idade média o cenário quase sempre natural os papéis interpretados o cenário só pode ser natural os papéis interpretados de vários níveis sem exclusão dos indígenas o diabo visto como fonte de comicidade a maneira indígena e portuguesa se lembrarmos de Gil Vicente é interessante essa observação porque o conceito de diabólico para os índios devia ser uma coisa tão absurdamente sem sentido que só era possível rir dessa situação e é claro que o expediente que os jesuítas vão usar é o expediente licentino ou seja transformar o diabo em uma espécie de alegoria estratégia que aliás como nós vimos no nosso encontro anterior é a estratégia do barroco de modo geral Walter Benjamin descreve exatamente isso um processo de alegorização que tem certos propósitos no drama barroco alemão que são completamente diversos desse aqui naturalmente a comunicação de natureza sensorial proporcionada pela música e pela dança com os instrumentos indígenas de sopro e percussão sendo equiparados aos correspondentes europeus pra alta tambor essa equiparação de fato acontece no texto do Fernão Cardi e antes e acima de tudo o aspecto lúdico do teatro a essa altura o Décio entregou todos os pontos e já está chamando aquilo de teatro mesmo entendido como jogo brincadeira porta imaginária através da qual entravam com enorme entusiasmo os índios simulando ciladas declarações de guerra combates navais é difícil imaginar o quanto isto tinha de simulação e o quanto isso tinha de celebração essa é a dificuldade sem esquecer esse curioso Ambrósio Pires levado a Lisboa especialista no desempenho de Anhangás em quem devemos saudar o primeiro ator brasileiro merecer as honras de uma citação nominal porque havia de fato um ator ele diz aqui um ator chamado Ambrósio Pires que foi inclusive levado a Lisboa ao que parece brasileiro especialista no desempenho de Anhangás de demônios ou daquilo que os portugueses resolveram associar ao que seria um espírito negativo que seria o Anhangá na cosmologia indígena quer dizer nós estamos falando na verdade aqui da contrafação que o português faz daquilo que ele não compreende vê aqui como cosmologia e não compreende mas enfim de qualquer forma aparece esse senhor Ambrósio Pires que então é visto como uma espécie de precursor de todos os atores porque ao final desse parágrafo o Décio de Almeida Prado diz que cômico moderno não se reconhecerá em seus gatimães e trejeitos é estranho porque não há possível saber dos gatimães e trejeitos do Ambrósio Pires se não pela descrição que deles é feita e portanto não estivemos em presença para saber se se tratava exatamente disso mas o Décio de Almeida Prado toma isso como um dado e prossegue ainda no relato de Fernão Cardim ele diz que fala de mais uma citação que segundo ele nos transportará de tais formas escassamente teatrais ou parateatrais ainda agora ele tinha sumido completamente teatrais mas ele mantenha isso que eu quero chamar a atenção o tempo todo isso porque na verdade essa é a dificuldade e eu acho impressionante que um crítico da altura do Décio de Almeida Prado não consiga dizer isso com todas as letras ou seja que a dificuldade consiste em exatamente saber se se trata de alguma coisa que poderia ser chamada de teatro ou não provavelmente não ou seja seria muito mais legítimo talvez imaginar que o que nós tínhamos aqui era um arremedo de água que tentava aparecer-se com o modelo europeu de teatro sem conseguir esse resultado mas adiante é esse o caminho que o Décio de Almeida Prado vai tomar a inevitável procissão terminava em frente a Santa Casa aí ele fala de uma procissão descreve uma 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 cena que ele diz é tão incrível porque no mesmo na mesma frase ele diz tais formas escassamente teatrais ou parateatrais há uma certa uma cena genuína de teatro e aí a gente pergunta o que seria essa cena genuína ainda que engastada como de hábito num contexto festivo mais vasto engastada como de hábito que é justamente aquilo que a Conselho vai chamar a atenção ela está engastada num contexto mais vasto porque o contexto festivo é que era o relevante e não o teatro essa é a questão fundamental ou seja nós não começamos pelo teatro no Brasil nesse campo das artes alvejas nós começamos pela festa é a festa que convoca todas as modalidades de presença entre as quais está o teatro e diga-se passagem de forma muito reduzida o que faz com que leitores como ele vejam quase um não teatro ou formas escassamente teatrais ou parateatrais e não conseguem enxergar o teatro genuíno a inevitável procissão termina em frente a Santa Casa essa é uma festança que acontece no Rio de Janeiro e aí abre aspas estava um teatro no sentido de palco tablado acreditamos isso é observação do décio porque no texto ao que parece está escrito teatro estava um teatro que é um tablado a porta da misericórdia com uma tolda de uma vela e a Santa Relíquia se pôs sobre um rico altar enquanto se representou um devoto diálogo do martírio do santo com choros e várias figuras muito ricamente vestidas e foi asseteado um moço atado a um pau causou esse espetáculo muitas lágrimas de devoção e alegria a toda a cidade por representar ao vivo o martírio do santo a São Sebastião nem faltou mulher que não viesse a festa essa observação acho muito divertida era para ver uma dança de meninos índios o mais velho seria de oito anos todos nuzinhos isso é o texto do 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 Fernão Cardim né é do Fernão Cardim todos nuzinhos pintados de certas cores aprazíveis com seus cascavés nos pés e braços pernas cintas e cabeças com várias invenções de diademas de penas colares e braceletes quer dizer o Fernão Cardim não disfarça o mal consegue disfarçar o encanto que ele tem diante dessa situação eu fico pensando o quanto disso não poderia só a profano né no ambiente contra reformista ainda mais com jesuítas patrocinando esse tipo de coisa né realmente prossigo depois vamos encontrar isso de forma ainda bem mais engraçada vamos lá a coerência e homogeneidade não constituiam como se percebe traços distintivos dos espetáculos jesuíticos se é que desse modo os podemos considerar e não poderiam fazer parte porque evidentemente se os jesuítas fossem buscar coerência e homogeneidade segundo os padrões europeus evidentemente eles não iam conseguir catequizar ninguém nenhuma pessoa sequer ou seja o que estava acontecendo aqui era na verdade um processo antropofágico ou seja a cultura local existente estava comendo literalmente as informações trazidas pelos jesuítas e fazendo disso uma outra coisa mas isso é algo que o crítico aqui não se permite considerar começava-se ao mar com o simulacro de uma batalha naval transpunha-se já em terra o martírio do santo a homenagem às suas relíquias o sermão do dia chegava-se como fecho que modernamente chamaríamos de divertissemã a ingênua exibição coreográfica dos indiozinhos nus mas é engraçado porque o Fernão Cardinho não disse que era ingênua não há nada não existe essa palavra ingênua no texto do Fernão Cardinho essa palavra é do Décio e por que que a palavra existe? porque ela precisa denominar tudo isso como algo menor em relação a algo maior que vai ser criado no século XIX então aí você já encontra algo que é muito comum a todos os pensadores desse grupo do Décio que é a famosa teoria do ramo secundário que está presente lá no formação da literatura brasileira do Antônio Cândido quer dizer aquela ideia de que nós somos na verdade a produção artística brasileira na verdade é uma cópia um tanto ou quanto mal ajambrada daquilo que a Europa teria produzido em termos de grandiosidade e eu vou encontrar ainda outras passagens ao longo aqui do que eu estou falando que vão tornar claro o que eu estou tentando dizer aqui ou vão evidenciar mais isso que eu estou tentando dizer aqui então por hora fiquem com essa com essa pulga atrás da orelha que é a teoria do ramo secundário tudo encadeado impulsionado pelo ritmo da procissão hora estática hora dinâmica com o público na dupla condição de participante espectador ora então o que que Décio de Almeida Prado considera que é falta de coerência e homogeneidade é o público participador é simulacro de uma batalha depois uma vida de santo depois uma outra coisa e a não correlação entre essas coisas ou seja a fragmentação a parataxa ou seja a justaposição de cenas de caráter diverso ou seja tudo aquilo que constitui teatro moderno eu acho surpreendente porque é um comentarista moderno e que ao invés de comemorar o fato de que existe um teatro moderno em plena colônia ele prefere dizer que isso é uma coisa desconjuntada sem coerência e sem homogeneidade passando-se as peças de Anchieta o tom muda torna-se mais severo é óbvio Anchieta é por sua vez aquele que vai trazer o princípio dramatúrgico mais estruturado leia-se aí aquele que é derivado principalmente das premissas da poética aristotélica mas que não consegue se realizar nesse ambiente de modo algum vamos ver Anchieta nas peças apresenta-se impregnado pela vertente pessimista do cristianismo a do pecado original do homem enquanto lodo lembram-se quando na live passada eu falei aqui sobre a culpa a partir do texto do Máximo Palma falando do drama barroco alemão a questão do pecado e da culpa pois é é essa mesma questão quer dizer nós estamos aqui diretamente inseridos dentro do ambiente da contestação contra reformista então a poética vamos dizer assim do padre de Anchieta é a poética da culpa da culpa e do pecado o pecado original o homem enquanto lodo eu achei impressionante a coincidência dessa expressão homem enquanto lodo que também é encontrável no texto do Máximo Palma italiano embora sem omitir nem poderia fazê-lo a redenção tornada possível pelo sacrifício de Jesus porque vejam o paradoxo com que está lidando o padre José de Anchieta ele vem dessa estética que nós descrevemos da queda no barroco da impossibilidade de salvação do homem sempre dividido entre os reclamos do pecado e a misericórdia divina e portanto esse homem sem remissão acossado por alegorias do mal da sombra do pecado do demônio etc do inferno e esse homem barroco no entanto tem de pregar para os gentios que eles podem se salvar ou seja que existe um outro lugar o meu palpite em relação a isso é que esse pessimismo espanhol do José de Anchieta encontra no Brasil uma vivência de choque para usar a expressão lá para a Diana muito forte que também era algo que Walter Benjamin gostava muito essa ideia do choque o choque que provavelmente José de Anchieta teve no Brasil era perceber que essa ausência de horizontes em que estava mergulhada a arte contra reformista europeia encontrava no Brasil uma contestação cabal com a existência de corpos e pessoas que viviam na mais intensa felicidade eu acho que José de Anchieta expressando essa contradição eu estou aqui repetindo em outros termos aquilo que está no manifesto antropófago de Oswaldo de Andrade e que está também naquele famoso poema se não me engano do livro Pau Brasil que fala sobre o descobrimento entre aspas ter acontecido num dia de chuva se fosse um dia de sol os índios teriam despido os portugueses então essa 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 situação é que me parece que seria uma situação interessante de observar segue o Décio textos que devendo funcionar como sermões dramáticos na verdade o que muitas vezes José de Anchieta fez foram sermões dramáticos e não propriamente peças não aceitavam qualquer desfalecimento da vontade perante o mal a condenação impiedosa do pecador a presença do castigo eterno pairando sobre a cabeça de todos e não apenas dos infiéis talvez fosse uma das regras do gênero se não a sua regra básica era a regra básica e essa intuição dele é correta muito embora o Décio não faça nenhuma menção ao drama barroco alemão e aos autores do barroco da mesma época europeus se ele tivesse se voltado um pouquinho para isso encontraria sem dúvida nenhuma muitas ocasiões para comprovar isso que ele apresenta aqui aí ele vai então para a relação de textos de textos oixieta na festa de São Lourenço que tem 1493 versos na Vila da Vitória que tem 1674 versos que são duas peças que seriam as mais extensas mas parece certo que ambas foram redigidas entre 1583 e 1586 quando o escritor andava por volta de 50 anos no mesmo decênio e provavelmente nos mesmos anos em que Fernão Cardim percorria a província do Brasil então ele tenta fazer uma relação entre uma coisa e outra em conjunto as duas interessam e é o objeto principal de interesse dele muito ao crítico menos enquanto teatro novamente mas pela luz que lançam sobre a mente missionária é interessante porque o propósito inicial do Décio não foi lançar luz sobre a mente missionária e sim tentar compreender o que teria sido esse teatro jesuítico mas ele se sente seduzido por isso ao que parece no texto dele e mais adiante ele diz assim ela não diz não o diz mas a inferência é óbvia a primeira que é a peça na festa de São Lourenço mesclando tupi português e castelhano diria ircia de preferência aos índios e a segunda na qual tupi não comparece ao público de origem europeia então seria uma advertindo seria uma peça de formação no espírito da companhia de Jesus que é uma companhia militarizada uma ordem religiosa militarizada daí o nome companhia uma seria para um esforço de formação interna desses que são os agentes da catequização e a outra se destinaria ao público catequizável então primeiro na festa de São Lourenço congrega-se um elenco de personagens tão disparatadas tão dilatadas no tempo e no espaço quanto se possa desejar desfilam em cena nos papéis principais Guaixará e Aemberê conhecidos chefes tamoios que haviam lutado em 1566 1567 ao lado dos franceses isso é genial ou seja o que o José de Anchieta faz ele pega elementos da história recente e os captura para dentro da narrativa dele ao lado dos franceses contra portugueses e jesuítas entre os quais se encontravam correndo risco de vida a Nóbrega e o próprio Anchieta quer dizer é evidente que o Anchieta também estava se referindo a uma experiência pessoal Décio e Valeriano que são imperadores romanos dos primeiros séculos aí começa o furor das analogias que a gente já viu também lá no drama barroco depois São Sebastião e São Lourenço mártires cristãos desse período um morto a flechadas o outro assado na grelha práticas seja dito de passagem que não deviam deviam surpreender nem chocar o público indígena é claro que não porque havia toda uma dinâmica eu remeto vocês novamente a comentários que eu fiz aqui anteriormente sobre a antropofagia e principalmente a dinâmica da vingança antropofágica quer dizer a ritualização dos processos de vida e morte né o entendimento disso de uma forma que era muito sofisticada para a compreensão para essa compreensão marcada pela culpa e pelo pecado que é a compreensão barroco portuguesa né e além de tudo tem um outro detalhe que eu acho que é muito interessante assinar lá aqui é que todos esses personagens desse valeriano são são sebastião são lorenço são todos de certa forma heróis não exatamente príncipes como a gente viu lá com o drama barroco alemão mas tem essa característica da heroicização na verdade são duplas de heróis né inseparáveis porque complementares né é porque além disso tem o temor e o amor de Deus né que são as alegorias principais a volta deles estende-se perdão uma rede de referência ainda mais ampla colhendo desde César Pompeu e Nero olha aí príncipes ou reis até Esculapio Plutão e Júpiter ou seja as entidades do panteão grego não podem faltar porque o fundamento é reivindicadamente não necessariamente verdadeiro mas reivindicadamente greco latino esse verdadeiro caos histórico ou ahistórico isso são palavras do dessa de Almeida Prado vai do infinitamente grande ou infinitamente pequeno do divino ou humano do material ou imaterial do passado remoto ao presente imediato do local ou universal formando um bloco cultural complexo aqui unicamente os padres da companhia de Jesus e talvez nem todos estavam em condições de ter acesso de fato ele ele apresenta aqui algo que nos faz pensar que talvez a maior parte desta população de São Paulo de Piratininga ou o que quer que fosse onde estavam atuando os jesuítas sequer conseguia compreender exatamente do que se tratava quando se reuniam tantos personagens né e aí é claro que a dinâmica se resume a um conflito permanente entre dois grandes e bem caracterizados grupos os amigos e os inimigos da igreja católica esse conflito é o conflito de base determinado pela autoridade que os enviou aos jesuítas a colonização que é a contra-reforma como se chamava isso o o concílio contra-reformista né enfim o instituto mesmo da contra-reforma né mas tem um nome isso né os tribunais de inquisição e assim por diante sabe-se inclusive que no Brasil houve muita atuação desses tribunais e houve inclusive disputas políticas entre ordens religiosas para atribuição das autoridades desses tribunais de inquisição que constituem-se nas primeiras atividades de repressão né que calam fundo né na nossa tradição conservadora que estão presentes até hoje se alguém se espanta hoje de ainda ter gente defendendo pontos de vista que são inquisitoriais deveria se lembrar de que um dos primeiros institutos estabelecidos no Brasil colônia foi justamente o tribunal da inquisição não provavelmente o tribunal da inquisição mais a representação da inquisição no Brasil né agora há pouca atenção para coisas que estão nos textos de Zé Dencheta que seriam dignas de atenção por exemplo diz ele aqui mais adiante a moral em vigência do Velho Testamento olho por olho dente por dente não morreu assado na grelha São Lourenço pois então que sofra igual pena os seus algodes conforme constatam tardiamente Valeriano e Décio aí é uma fala de ambos porque Lourenço Cristiano assado nos assará eu achei isso fabuloso e no entanto isso não é motivo de nenhum comentário né essa paronomase do assado essa essa aliteração na verdade assim esse jogo de palavras de assado nos assará né que é tremendamente barroco se você for assado também vai assar né e que está presente na essência da antropofagia né e que é totalmente ignorado pelo comentarista aqui segue adiante ele falando né de outras situações ele gosta muito de chamar atenção para essas situações como por exemplo a intrepidez de um São Sebastião que muitos portugueses juravam ter visto brigando ao lado deles no cerco do Rio de Janeiro né se usou muito esse tipo de estratégia quando se tinha uma guerra produzida aqui no Brasil né e talvez uma explicação inclusive para a própria permanência da figura de São Sebastião no Rio de Janeiro o interessante seria justamente pensar como essa figura que nasce quase como aí sim uma representação mítica teatral acaba se transformando numa figura religiosa absolutamente categórica no Rio de Janeiro quem já viu lá sabe perfeitamente o que significa você falar de São Sebastião no Rio de Janeiro ninguém na verdade sabia dizer onde terminava a terra e onde principiava o céu ou o inferno de fato isso é impossível nesse outro contexto né a ação dramática definida como não era uma ação parateatral não cênica mas agora já é dramática definida como o caminhar constante por mais voltas que se dê para um fim determinado apresenta-se tão descentralizada tão privada de um eixo único quanto o tempo e o espaço horas né vejam como a leitura é superciliosa quer se ler uma coisa que é produzida com uma finalidade provavelmente de fato parateatral como se fosse uma com o olhar com a lente com o critério de uma leitura teatral e com a cobrança de uma coerência dramatúrgica de caráter aristotélico quer dizer no fim parece que o Déssia de Almeida Prato está dizendo assim esse espetáculo não tinha pé nem cabeça né a peça compôs-se de partes que não chamaríamos de atos embora o texto o faça por uma vez porque não tem o sentido que a dramaturgia clássica lhes conferiu aqui ele entrega o jogo total de unidades de extensão relativamente idêntica com certa autonomia própria porém fortemente ligadas entre si e subordinadas ao todo ou seja a visão de teatro que Déssia de Almeida Prato está cobrando de José de Anchieta numa peça destinada à representação com os índices e é que posso dizer exatamente que seja uma peça é uma visão totalmente calcada na tradição clássica né representada por Corné e Racine etc e por toda a tradição a vetusta tradição clássica teatral eu acho que é pedir um pouco de mais exigir aquilo que não tem cabimento aqui e ao mesmo tempo fazer com que esse discurso apareça aí sim como uma espécie de arremedo do que virá depois né justificando depois a presença do do que é do que seria verdadeiro bom é uma outra passagem que ele está falando sobre Deus e Lúcifer e sobre a presença de Lúcifer na peça né ele diz ainda observe-se que Lúcifer enquanto complemento da justiça divina não é conceito alheio ao universo cristão despojada do inferno ficaria igreja sem a possibilidade de punir o pecado mas um autor hábil de clara vocação teatral não teria dificuldade como não teve Gil Vicente na trilogia das barcas em separar as atribuições do anjo e do diabo tornando as figuras complementares exatamente por nunca transgredirem as fronteiras dos respectivos territórios vou cortar essa parte vou eliminar esse trecho seguindo segue então o 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 prado falando ele fala rapidamente do conflito que na visão dele é inferior em termos de qualidade aquilo que foi produzido por autores como Gil Vicente que são evidentemente modelo para a produção do José de Anchieta o que eu acho que é um pouco impiedoso com o próprio José de Anchieta e ele diz então encerra-se o espetáculo a maneira descrita por Cardinho uma dança e canto de meninos índios talvez nozinhos celebrando o senhor já deve ter ficado claro essa altura que a coerência formal lá vem ela de novo ao contrário da religiosa nunca esteve entre as cogitações ao autor na festa de São Lourenço é claro e não estava mesmo a coerência aí eu sou obrigado a concordar com Décio de Almeida Prado a coerência é religiosa né porque o preceito fundamental que está orientando isso é de caráter muito mais ritual e de caráter pragmático né quer dizer trata-se de um esforço de catequização do que propriamente caráter cênico né quem está cobrando essa situação de aderência ao caráter cênico de uma suposta qualidade estabelecida pelos espanhóis ou seja é uma submissão a um modelo duplamente imposto né português e sobretudo espanhol né quem está cobrando isso é o próprio autor buscava-se como se percebe um efeito cômico acessível ao público ainda que a custa da lógica e das regras habituais da dramaturgia que não eram habituais naquele momento importava o recado é a palavra empregada a respeito dos sermões do temor e do amor de Deus religioso não a estruturação e o acabamento artístico nessa que Décio de Almeida Prado reconhece isso ele ao mesmo tempo não reconhece o próprio texto mal esconde uma ponta de lamentação por isso não ocorrer né aí ele vai falar sobre os figurinos né já quanto aos costumes terreno ambíguo em que a moral se maranha não, perdão não é sobre os costumes aí ele vai se indagar das razões porque isso aconteceu e aí ele vai dizer já quanto aos costumes terreno ambíguo em que a moral se maranha com o social as dificuldades revelam-se maiores de que modo por exemplo passar repentinamente de um sistema sexual relativamente livre para outro constituído sobre séculos de ascetismo de repressão aos impulsos da carne quer dizer o Décio de Almeida Prado naturalmente está consciente do que significou o processo da colonização segue ele ainda ou então como incutir a ideia de que assar e comer os prisioneiros de guerra em vez de constituir uma cerimônia honrosa para ambas as partes seria um crime horrível contra a humanidade mas é nítida a percepção de que ele considera mais provável do ponto de vista ético a segunda opção ele não considera os elementos que sustentam a primeira a passagem para o cristianismo na prática não se mostrava execuível se não abandonando todo o complexo modo de viver nativo esse é um prejuízo principalmente para o nativo não sejam índios sejam europeus pregava a igreja e acrescentava com isso perderem o reino na terra da sua terra ganharão o reino do céu esse é um dos poucos momentos em que há no texto do décimo parece uma consideração mínima em relação ao impacto e a violência da colonização porque um outro dado do texto do décimo que me impressiona muito é a ausência de consideração em relação ao choque violento da colonização na vila da vitória que seria o outro texto amplia o foco cênico ideológico abrangendo portugueses e espanhóis além dos índios pouco antes em 1580 o trono de Portugal havendo ficado vacante coubera em herança Felipe II rei da Espanha daí vem essa submissão ao espanhol que eu mencionava antes duas figuras alegóricas defrontam-se em cena o governo o bom governo como a seguir se define a vila de Vitória esta explica porque sendo portuguesa utiliza-se do espanhol então cito a passagem do texto do próprio Manchete porque quero dar sua glória a Felipe meu senhor eu sou sua simporfia e ele é meu rei de verdade a quem da sua bondade quer dar a monarquia de toda a cristianidade ou seja aqui como em outras passagens nós vamos encontrar muito frequentemente a presença da língua espanhola o Décio explica que para compreender o zelo castelhano de Anchieta não é preciso recordar que tanto ele nascido nas ilhas canárias quanto a companhia de Jesus deitavam raízes em terras hispânicas é claro e o movimento contra reformista é todo de caráter espanhol então evidentemente aqui não se deixa passar nem sequer essa questão da proveniência do padre de Anchieta que não era brasileiro nem português era das ilhas canárias era de domínio português mas era das ilhas canárias e que tinha portanto ascendência espanhola mais um 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 último comentário ainda nesse aspecto da semelhança com o drama barroco que eu acho muito interessante do drama barroco alemão são as descrições que são feitas por exemplo do inferno o inferno ao contrário firma-se sobre essa mesma experiência os seus males os males do inferno são descritos como hambre sem nunca comer fome sem nunca comer sed terrible sem beber mas sed terrible sem beber sed terrible sem beber o pior do inferno está na impossibilidade de sair desse estado intermediário nós vimos isso também no barroco alemão sem os benefícios seja da vida seja da morte nessa morte sem morte nesse viver sempre morrendo e morrer e sempre sempre vivendo que é algo que a gente encontra na contestada poesia no entanto existente poesia de Gregório de Marcos né ou seja o barroco brasileiro reflete essa formulação que está presente no barroco de Monte Geral inclusive na Alemão que é essa esse morrer sempre vivendo né e o viver sempre morrendo né a peça ilumina com as chamas do inferno a triste condição do homem escravo do senhor parece que a gente está lendo uma descrição lá do drama barroco alemão pobre fantasma sem vida olha a figura do fantasma vítima de uma estranha cegueira perante o espiritual que o faz temer mais os sofrimentos físicos que é a ameaça incomparavelmente mais real da punição divina na festa de São Lourenço voltando ao ao a peça anterior né é há uma passagem né é que faz menção a dois fogos quer dizer a questão do inferno também sofre uma ambiguidade nesse sentido esses dois fogos que salvem não castigam chamam-se temor um fogo foi o temor do bravo fogo infernal e amor de Deus outro foi o amor fervente de Jesus que tanto amava a dialética analisando a palavra em seus múltiplos significados dos concretos aos abstratos dos próprios aos figurados dos maléficos aos benéficos transfigurou a derrota do santo em triunfo sobre os tiranos o martírio em gloriosa palma e a morte em vida eterna quanto a esses dois fogos benéficos eis o que aconselha a peça e cita-se deixai-vos deles queimar como o mártir São Lourenço e sereis um vivo incenso que sempre há vez de cheirar na corte do Deus imenso perdão que imagem extraordinária né se você se abrazar com o calor com o fogo de Deus você vai queimar como um incenso na corte de Deus imenso e já na Vila da Vitória ele lamenta que não há a mesma riqueza de imagens como acontece na festa de São Lourenço Bom o Déssimo Meio da Prada ainda comenta é é algumas outras peças do 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 é de Anchieta dentre elas na aldeia de Guaraparim que é segundo ele a mais longa escrita em Tupi por visar de modo especial público indígena e ele escolhe essa por isso porque é a mais longa escrita em Tupi porque visa o grupo indígena e na visitação de Santa Isabel por renunciar a qualquer intenção imediatista concentrando-se como nenhuma outra nos mistérios cristãos então o Déssimo continua interessado nessa oscilação entre esses dois é polos que ele chama o teatro dos catecúmenos e o teatro dos fiéis então na aldeia de Guaraparim que tem 865 versos ele diz começa sem surpresas demônios de complicados nomes indígenas correspondentes ao que supomos menos a pessoa do que a vícios e virtudes o bebedor de Cauim por exemplo preparam-se para desafiar o poder de Nossa Senhora então acontece peripécias aí o inferno é representado por quatro diabos né e bom enfim ele descreve todo o entrecho da peça e no final ele diz assim mesmo causa espécie como uma contradição entre informe e conteúdo ver personalidades dramáticas usualmente tão dinâmicas de tanta vivacidade verbal e corporal como as provenientes do inferno em posição tão estática talvez os quatro primeiros diabos sentados de toda a história do teatro ocidental porque de fato são diabos que são apresentados como diabos sentados talvez isso tivesse que ver com as limitações na que deveria ser essa apresentação na época há alguns momentos em que justiça seja feita dessa Almeida Prado percebe a dimensão colonialista aqui por exemplo os pecados indígenas são de sempre a bebida o fete do adultério mentiras brigas ferimentos mútuos guerra inclusive esse tipo de etiologia de configuração comportamental dos índios vai ser pespegada a uma identidade indígena no Brasil e isso acontece até hoje com aquela ideia do índio sempre o beberrão etc a parte propriamente conflitual inaugura seu entrar no palco uma alma indígena recém-emigrada do corpo que será duramente atacada pelos quatro demônios e cariosamente defendida pelo seu anjo da guarda e por Nossa Senhora é pena que o propósito final seja a a exaltação da figura da Nossa Senhora mas pelo menos aí também aparece a questão da dialética entre o pecado e o perdão aí tem uma coisa muito interessante que ele faz ele se afasta um pouco do tema para falar sobre uma coisa quando ele fala de pecado e perdão que é muito interessante ele diz assim o pecado omitido ao padre também estará na lista dos perdoados se se tratar de um esquecimento genuíno não simulado trata-se do como vocês estão entendendo da confissão religiosa confissão católica a confissão proporcionava a igreja em princípio que nenhum sistema autoritário moderno conseguiu o conhecimento da totalidade dos atos condenáveis efetivamente cometidos na aldeia o julgamento celeste iniciava-se na terra por interpostas pessoas o crente subordinava-se ao padre como este a Deus deixa eu tirar esse fone que está me atrapalhando um pouquinho porque eu não preciso dele também agora então ele nos dá uma sugestão que é realmente muito assustadora que é o quanto do ofício do padre pode ter interferido nesse processo de elaboração das histórias que são as histórias de peças como essa o original por outro lado na visitação de Santa Isabel escrito em espanhol e do próprio punho de Anchieta contém no final o seguinte comentário esta é a derradeira que o padre José fez em sua vida estando já muito doente o qual se foi a gozar do senhor aos 9 de junho de 1957 que é o ano da morte dele né é a inauguração de um motivo o tema principal da peça é a inauguração de uma santa casa e aí tem toda a peripécia que não nos interessa propriamente aqui para a nossa descrição mas eu devo dizer que isso esse material todo que o Anchieta produziu foi remetido a Roma né por volta de 1730 que se tentou fazer o processo de beatificação eu acredito que não de canonização certamente mas beatificação de Anchieta com certeza deve ter sido conseguido e o que é interessante é que apesar de comentar isso tudo o Décio Almeida Prado faz críticas a obra do Zé Anchieta que é como nós estamos vendo uma obra talvez muito interessante né do ponto de vista até de uma de uma visão experimental do teatro mas que ele menospreza e inclusive não fala de eventuais que certamente existiram não sou exatamente da área de teatro não posso afirmar mas certamente existiram remontagens e usos dessas peças posteriores ele não fala de nada disso é fala só da edição posterior das poesias de de José de Anchieta né é e faz novamente o reparo porque isso aqui está tudo reunido num volume chamado Poesias né é isso é destacam ele singelamente não o fato teatral o gênero ao qual subordinaria e sim o lugar onde ocorre o espetáculo a celebração religiosa que se deseja comemorar não nos permitem dessa forma esquecer que para Anchieta apenas dois fatores contavam quando pegava da pena a festividade em via de organização e aí tem uma visão do décio de Almeida Prado que assim a festividade é menos importante do que seria o teatro né ele não consegue perceber a possibilidade do teatro emergir da festividade por exemplo né então ele menospreza isso né e com suas motivações próximas e a relação Deus de A bem e mal incumbida de propiciar sentido metafísico a cada pequeno incidente do universo quer dizer embora ele comente a obra do Jesus Chieta ele não tem a mesma generosidade que teve alguns anos antes né Walter Benjamin falando sobre esses autores de resto em sua forma como nós vimos específica de peças muito ruins então poderia ter se aplicado mesmo o raciocínio né muito embora fossem atores ou artistas ou enfim representações textos sofríveis que não são eu desconfio que os textos de Jesus Chieta devem ser melhores do que os do teatro do Barroco Alemão só desconfio porque eu não tenho como comprovar essa ideia ainda assim poderia ter sido mais generoso mas de fato Décimo de Almeida Prado não faz o mesmo trabalho do historiador benjaminiano né que presta atenção ao chamado messiânico da história do passado e os meios dramáticos empregados ainda segundo Décimo os recursos teatrais nunca se libertam de suas funções auxiliares que eu gostaria de saber exatamente o que é porque alguns dos recursos teatrais tem funções auxiliares nunca sobem até adquirir a condição de fins em si mesmos como sucede na obra de arte quer dizer a visão que orienta o Décimo Almeida Prado em relação ao que pode ser obra de arte é uma visão que mais adiante nessa parte agora fica eu diria constrangedoramente evidente diz ele aqui numa outra passagem logo depois quanto a língua Edith Pimentel Pinto que estudou com vagar e competência os aspectos léxicos e sintáticos e não apenas este de Anchieta propósito na Vila de Vitória concluiu que o seu português era o então corrente nas camadas cultas estando mais próximo de Camões e Gil Vicente esse é um dos motivos porque não concordamos com os que enxergam similaridades entre o teatro grego ou medieval e a dramaturgia jesuítica os três é verdade assentam-se sobre a sacralidade pelo menos de início e é engraçado porque aí fica difícil admitir aquilo que nós já falamos vídeos e vídeos atrás sobre a questão da sacralidade na tragédia grega ou seja a tragédia grega entendida menos como atividade artística teatral e muito mais como ritual festivo ou não festivo enfim mas como ritual mas tanto em Atenas quanto na Idade Média o teatro é um gênero a ser inventado ou reinventado o que se dá a partir de rituais religiosos ele admite isso já no Brasil o que houve foi apenas o aproveitamento de uma forma teatral existente o alto para objetivos de catequese no primeiro caso cria-se no segundo usa-se o teatro quer dizer ele nega um aspecto criativo ao teatro muito embora ele mesmo tenha aqui descrito algumas das invencionices mais invencionices não invenções as mais interessantes inclusive o uso de diabos de personagens que são caciques de tribos brasileiras e tal tudo isso para ele é coisa menor o olhar é realmente um olhar que só considera a grande tradição como uma tradição verdadeira vejam que em seguida ele diz ainda a companhia de Jesus de resto tomou todas as preocupações para que seus espetáculos não degenerassem arte profana apresentando-se em latim com exceção concedida ao Brasil quer dizer no Brasil se inventava uma forma de teatro em português já que a companhia de Jesus só permitia em latim proibindo o tema do amor humano excluindo a mulher do palco essa exclusão não vai durar muito tempo como nós veremos de que maneira encarava Anchieta seu naturalmente indisciplinado rebanho nativo ele pergunta a verdade é que a missão dos jesuítas tinha proporções gigantescas e quais são essas proporções ele dirá julgamos perceber em seus escritos como nos deu Fernão Cardim que foi o relator disso um duplo até certo ponto contraditório impulso quer dizer como o Anchieta enfrentava isso deve ter sido pelo menos em parte vejam agora isso a pura curiosidade científica que induziu Anchieta a compilar a sua pioneira gramática da língua tupi a pura curiosidade científica não há nenhuma outra razão para Anchieta ter feito uma gramática da língua tupi se não a pura curiosidade científica e iniciou e incitou Cardim a coligir as numerosas informações que puderam ser editadas no século passado sob título não mentiroso de tratados da terra e da gente do Brasil é pura curiosidade científica não é nenhuma relevância que possa ter isso mas enquanto jesuítas homens de religião responsáveis pelo êxito da catequese inspirados pela mais estrita disciplina e ortodoxia ambos não podiam ir ao encontro dos índios e de encontro a eles se não com a ideia de aniquilar-lhes toda a singularidade e abolir-lhes abolir neles tudo que os que os diferenciasse dos europeus engraçado porque muito embora ele faça essa reprovação aos jesuítas que não restaria a eles se não a aniquilação também o próprio Dércio Almeida Prada aniquila de certa forma aquilo que poderia emergir dos próprios índios existiriam alternativas viáveis teria sido melhor segundo a sugestão poética eu achei engraçado isso e gaiata de Oswald de Andrade se em vez do português ter vestido índio índia que tivesse despido o português ele considera que a proporção de Oswald de Andrade é simplesmente algum gaiato mas pelo menos assume a possibilidade da pergunta uma coisa é certa porém não seria justo debitar a um só homem chama-se ele José de Achieto ou um grupo de homens unidos pela fé católica autoria de um vastíssimo projeto tanto religioso quanto militar tanto político quanto econômico que no século XVI era o de toda a Europa e para toda a América então ele reconhece a presença desse projeto entretanto ao mesmo tempo e contraditoriamente ele se deixa levar por uma leitura que é informada por esse mesmo projeto colonialista no segundo capítulo entre atos hispânico e itálico ele passa a citar um outro autor que é o Manuel Botelho de Oliveira que já aparece na epígrafe com a seguinte frase nessa América em culta habitação antigamente de bárbaros índios mal se podia esperar que as musas se fizessem brasileiras é difícil mesmo começa ele dizendo e agora que eu acho que o tom do discurso colonialista fica mais forte a expectativa histórica passando-se de um século ao outro em países como o Brasil que nasciam para a civilização europeia nasciam para a civilização europeia seria de crescimento mesmo de que descontínuo não foi o que sucedeu frente as descrições parateatrais de um Fernão Cardim e aos oito textos restantes de Anchieta sobre os quais assentamos o pé como sob terra firme o século XVII nada oferece eu quero insistir nisso nada oferece além de notícias esparsas e sucintas hora de autores nacionais cujos nomes se conservaram mas não as suas peças hora de comédias entre aspas no amplo sentido espanhol que teriam sido encenadas sem que se saiba quem as escreveu tudo não chegando a somar segundo os cálculos mais otimistas uma dezena de representações aqui eu acho que há quando ele entra no teatro colonial propriamente dito há um confronto que é inevitável fazer eu vou me antecipar um pouquinho e vou ler o parágrafo inicial do livro do Afonso Ávila Teatro em Minas Gerais no século XVIII e XIX em que ele diz o seguinte e eu queria que vocês comparassem isso com o que o Décio de Almeida Prado diz diz o Afonso Ávila a formação cultural brasileira começou a esboçar-se no primeiro século de colonização sob, pode-se dizer a influência simultânea de dois dos mais poderosos e antigos instrumentos de afirmação de expressão espiritual do homem a religião e o teatro repararam na diferença de Tom? os jesuítas ao instaurar entre nós os seus métodos e organismos de educação em catequese souberam com proverbial objetividade coordenar admiravelmente os dois instrumentos harmonizando-os e integrando-os na sua faina didática e doutrinária a igreja aliás vinha já há muito valorizando o teatro como meio de edificação piedosa através da encenação do próprio lado dos templos dos chamados mistérios altos e quadros vivos formas que remontavam se não os tempos heróicos do catolicismo pelo menos a uma tradição que deitava raízes em plena idade média repararam como ele faz o tratamento da idade média como ele não vê isso como uma coisa que tivesse sido mal reproduzida aqui como acontece com o Décio seguinte no Brasil não foi outro processo utilizado pelos jesuítas que nas festas do calendário litúrgico e mesmo fora delas atraíam aos patos das escolas e capelas colonos e indígenas fazendo-os participar como atores ou simples espectadores de dramatizações ingênuas ele também usa a ideia do ingênuo porém capazes de suscitar a uma só vez sentimento de fé e comprazimento artístico e nos colégios da Companhia de Jesus o estudo do teatro era matéria curricular coisa informação que por sinal o Décio ao Meio da Prada ignora completamente incluída nos programas regulares inseminando assim na alma coletiva que se estava plasmando o gosto pelo teatro viria por certo ajudar a criar o espaço preciso para a fantasia sensível para a imaginação estética do homem brasileiro eu acho que é interessante observar isso que parte de um autor que inclusive na contracarpa coloca do livro dele coloca um poema que é esse aqui eu vou voltar a esse poema depois um poema que fala dos vários fantasmas dele próprio dentro dos vários momentos da história mineira eu acho que é uma diferença substancial entre isso e alguém que diz o século XVII nada oferece além de notícias espaças e sucintas comédias no sentido espanhol encenadas sem que se saiba quem as escreveu tudo não chegando a somar segundo os cálculos mais otimistas uma dezena de representações nós vamos ver que nesse segundo capítulo desse ao meio da Prada o Tom diverge profundamente do outro do Afonsoado com isso eu quero dizer que o Afonso tem uma visão da formação de uma certa sensibilidade brasileira misturada como fruto de uma mistura de várias fontes inclusive como resposta a um processo violento de colonização que o Décio de Almeida Prado prefere entender por um outro viés como uma uma não não atender a uma a um modo de produção que seria um modo de produção correto ou de se esperar em se tratando de uma arte que deveria ter uma certa grandiosidade que ele não consegue enxergar aqui nesse momento aí ele vai ao falar do século XVII ele vai mencionar então o caso específico do Manuel Botelho de Oliveira que é um homem erudito dominado em seus versos dominando em seus versos quatro línguas português, espanhol, italiano e latim bacharel formado em leis na Universidade de Coimbra isso tudo é credencial poeta revalorizado pelo renascimento crítico do barroco o escritor baiano Manuel tudo isso para dizer que ele é um escritor baiano ou seja Manuel Botelho de Oliveira é na verdade um escritor é um baiano brasileiro que é formado em leis pela Universidade de Coimbra e Poliglota declarava-se admirador ele viveu entre 1636 e 1711 declarava-se admirador entre os modernos na Itália do Grande Taço e do Delicioso Marino e na Espanha do Culto Gôngora que mereceram extravagante estimação e do vastíssimo Lope que é o Lope de Veiga Música do Parnasso Parnasso no original editado em 1705 recolhe toda sua produção poética e esse cidadão é um representante que curiosamente Desse ao Meio da Prada elege para focalizar o barroco no Brasil é muito impressionante que no século XVII não haja que qualquer menção por menor que seja nem ao padre Antônio Vieira e nem ao Gregório de Matos eu entendo que isso seja em grande medida aquela reverência digamos assim ao contexto de produção que é esse da Fefeleche do Desse ao Meio da Prada que é esse que não vê aquilo que Haroldo de Campos chamou sequestro do barroco não vê o barroco como relevância na formação da literatura brasileira e nesse caso é na formação da literatura brasileira porque de qualquer modo uma coisa que ressuma também do texto do Desse ao Meio da Prada é que ele vê pouco ou nenhuma importância na performance na atuação dos atores enfim na produção da cena jesuítica ou mesmo da cena colonial ele vê muito mais importância que é um outro detalhe em que ele difere do Afonso ele vê muito mais importância na produção do texto porque o texto é o texto literário e esse texto literário não tendo relevância segundo a visão dele não deve ser considerado como tal o barroco alcança nas duas peças do poeta baiano um dos momentos de maior expansão no Brasil seja pelo torneio precioso da frase pela série de engenhosidades e agudezas verbais seja pelo substrato do pensamento sempre interessado no conflito ambíguo entre o ser e parecer ele identifica os elementos barrocos na obra do do Manuel do Manuel Botelho de Oliveira mas identifica esses elementos sem sequer relacioná-los a um contexto ele vê o Manuel Botelho de Oliveira quase como uma figura singular dentro desse contexto como se sabe não é outra mais adiante ele diz ciúmes que procós paixões é a substância que recheia habitualmente as comédias de capa espada castelhanas das quais Botelho de Oliveira recebeu tudo pronto ritmos de redondilha ibérica e formas eruditas de origem italiana não demorou muito para que apesar de dizer que esse baiano singular poliglota formado da Universidade de Coimbra tenha sua importância em seguida ele vai dizer que tudo que ele recolheu vem da matriz então o movimento passa a ser o mesmo novamente em que pese o fato de que o próprio Manuel Botelho de Oliveira reconhecia essa influência do marino quer dizer o marismo inclusive vai ser uma característica permanente permanentemente presente no teatro a partir de então o delicioso marino e o grande Hector Quarto de Tasso vão ser realmente principalmente marino vai ser uma referência absolutamente fundamental e vai ser mencionado isso também nos repertórios dos teatros do século 18 e 19 isso vai aparecer ainda mas ele vai mais adiante ele desce de Almeida Prado vai mais adiante e insiste em dizer que toda a suposta qualidade do Manuel Botelho de Oliveira está relacionada com essas referências então repete ele como se sabe não é outra ciúmes que propose paixões a substância a substância que recheia habitualmente as comédias de capa e espada castelhanas das quais Botelho de Oliveira recebeu tudo pronto ritmos da redondilha ibérica e formas eruditas de origem italiana personagens discretas usamos graciosas os lacaios pares de rimas que se atraem como namorados de longa data desceu sem leu celos recelos e no russorros associação entre o imenso cosmo e o pequeno microcosmo do coração humano comparação dos sentimentos com o sol as estrelas o mar a tempestade truques de enredo a pessoa que tudo ouve escondida jogos paradoxais de pensamento há de ser lo que veo no há de ser tudo exceto infelizmente o que faz uma peça funcionar no palco o senso de tempo dramático a movimentação cênica aparente espontaneidade uma certa virossimilhança e mesmo dentro da mais pousada fantasia eu convido vocês lembro vocês novamente do vídeo da série passada sobre o barroco alemão quando os dois autores o Sérgio Paulo Rouanet e o Máximo Palma mas principalmente Sérgio Paulo Rouanet insiste no fato de que Walter Benjamin está interessado em apontar uma forma específica de funcionamento que não se traduz na baixa qualidade das peças mas num conjunto é uma ideia é um pensamento que se manifesta pela por aquela forma que está ali e esse pensamento que se manifesta pela forma que está ali ou seja essa visão essa percepção do mundo através desse modo de entender o mundo que é o ideário barroco como diz o Sérgio Paulo Rouanet esse ideário também está aqui o que falha me parece na visão do Décio Almeida Prada é justamente a percepção disso ele quer prestar atenção em traços do teatral que tem que ver e agora já posso tornar isso mais claro tem que ver com a noção de espetáculo e portanto o que ele cobra do barroco é aquilo que o barroco não pode ser naquele momento senso de tempo dramático movimentação cênica aparente espontaneidade ou seja o artifício da espontaneidade certa verossimilhança mesmo dentro da mais ousada fantasia isso já são características que criam uma visão profissional do espetáculo que é aquela que não é possível ter naquele momento lá resta assim do barroco o lado pior ele considera que é justamente o lado pior o lado que Walter Benjamin vai valorizar e esse lado pior ele diz que ressalta quando o projeto artístico falha o cerebralismo a indiferença ou desapreço pela realidade a afetação erigida em princípios estilístico a literatura concebida em circuito fechado como entretenimento para iniciados são precisamente as mesmas categorias que são apontadas como falhas do próprio barroco de modo geral se não da literatura experimental de modo geral eu peço a vocês que pensem por um momento que eu não estou falando de artistas barrocos eu estou falando de eu estivesse lendo um crítico que questionasse por exemplo certa literatura modernista e ele diria indiferença e desapreço pela realidade a afetação erigida em princípio estilístico a literatura concebida como circuito fechado como entretenimento para iniciados o que é isso se não a crítica ao suposto formalismo da arte moderna então nós estamos entendendo agora aonde que o décimo de Almeida Prado quer chegar e qual o princípio que ele está orientando o pensamento dele que é um princípio conservador ou seja é um princípio segundo o qual todo aquele texto que não tem coerência que não tem clareza que não tem uma fluência dentro de um princípio aristotélico de criação ele não é um texto que seja digno de menção ele oscila por bem da justiça devo dizer que ele oscila nessa visão que algumas vezes ele se permite enxergar um pouco mais adiante mas rapidamente ele volta para trás eu fico muito impressionado como uma pessoa como ele teve como aluna por exemplo alguém extraordinário como foi Pagu Patrícia Galvão e no entanto eu não consigo imaginar como isso pudesse conjuminar com a percepção de um tão desassombrada que era de Patrícia Galvão mas enfim no transcorrer do século XVIII o teatro começa a despontar e por que será é muito importante assinalar isso no transcorrer do século XVIII é que o teatro começa a despontar porque coerentemente com o modelo que é o modelo da faculdade de literatura a qual ele pertence ele tem que assinalar o momento de construção da linguagem artística com a qual ele está trabalhando no momento em que há uma espécie de profissionalização disso em direção ao interior a atividade dramática só se deslocava naquelas capitanias Minas Gerais e Mato Grosso onde a descoberta do ouro de pedras preciosas gerara riqueza e improvisara núcleos urbanos da noite para o dia isso coincide totalmente com aquilo que Antônio Cândido vai fazer na formação da literatura brasileira qual vai ser o momento em que ele vai assinalar o começo do desenvolvimento de um ambiente literário coisa que você encontra também em literatura e sociedade é o momento da produção dos poetas árcades primeiro e principalmente depois do romantismo a igreja continua a desempenhar papel relevante significando sempre uma pequena ilha de saber ou de alfabetização perdida num mar de ignorância isso é terrível dizer é terrível você pegar um país e só considerar ele pela perspectiva da alfabetização ou seja você não considera em absoluto que existe a possibilidade de uma cultura construída a partir de um paradigma agrafo tem que ser sempre um paradigma diria Derrida logocêntrico ou fonocêntrico quer dizer tem que ser um paradigma sustentado principalmente na língua escrita não existindo a língua escrita o que resta o que resta é apenas um mar de ignorância um viajante francês que passou pela Bahia em 1717 1718 deixou consignado seu espanto entre prazeroso e escandalizado pelo que presenciou e aí começam os relatos dos viajantes é muito curioso porque no livro do Afonso Ávila em pleno século XVIII ele também vai fazer o relato do viajante e ele vai apontar nesse relato do viajante eu estou até procurando aqui para ver qual é o viajante que ele assinala mas um deles eu sei que é o Kurt Lang mas não estou lembrando dos outros dos outros viajantes ele menciona também o Manuel Botelho de Oliveira olha que coisa interessante ele vai dizer assim o poeta Manuel Botelho de Oliveira nascido em 1636 na Bahia nenhuma menção a essa coisa de ser formada na Universidade de Coimbra poliblota ainda ali em plena vigência do tônus barroco que insistia em repercutir entre o falso decorativo dos templos e a tropicalidade solaringa dos engenhos os ecos recentes da oratória de Antônio Vieira ou do verso Gregório de Matos essa frase não comparece no texto do Afonso Águila e aí ele vai falar também desses viajantes mas eu queria achar aqui depois quando eu falar no próximo episódio do texto do Afonso Águila a gente vai encontrar esse mesmo viajante esse viajante francês que ele não menciona exatamente quem é ele vai dizer ele vai ele vai citar desse viajante uma festividade que o teatro teria entrado de maneira discreta eu estou citando as palavras do Dércio Almeida Prado é uma narrativa em que esse viajante conta que ele foi convidado para uma festa de São Gonçalo do Amarante que se celebrava no interior para lá nos dirigimos ao redor da igreja uma multidão de dançarinos pulava ao som de seus violões no interior da mesma ecoava plenamente o nome do santo assim que chegou o vice-rei foi obrigada a dançar e a pular sob pena de ser considerado anticristão é sensacional eu devo dizer a vocês que se o viajante não gostou eu acho essa cena fantástica também nós tivemos de dançar era coisa bem divertida ver dentro de uma igreja dançarem misturados padres, freiras, monjas cavalheiros e escravos e a gritarem de plenos pulmões viva São Gonçalo do Amarante a seguir atiraram-se uns aos outros estatuetas do santo a igreja foi construída sobre um outeiro que se estende até as bordas do mar está rodeada de arvoredo sobre o qual se armaram tendas repletas de mulheres de vida fácil só faltavam bacantes nessa festa as tendas para o vice-rei haviam sido armadas sobre um laranjal e nelas se comeu a tripa forra por três dias no primeiro maus atores representaram aí uma comédia medíocre medíocre La Monja Alferes diz então o Décio Almeida Prado não é de teor diverso o depoimento de outro francês 40 anos mais tarde em 1757 referindo-se ao Rio de Janeiro me causou espanto foi ver durante os entreatos duas meninas fantasiadas de anjos que se puserem em toar a ladainha de Santana essa extravagância procede certamente da ideia que tem essa gente de que tudo se arranja quando se reza um terço ou canta uma ladainha quer dizer o Décio de Almeida Prado perde a oportunidade de ver nisso um sinal muito interessante do modo como se constrói a religiosidade brasileira para na verdade sublinhar e assinar aí embaixo a leitura superciliosa do estrangeiro a tais manifestações teatrais ou parateatrais lá vamos nós de novo de natureza privada e repercussão restrita com margem para improvisações pessoais e libertinas contrapunha-se outro tipo de espetáculo que outro aí ele vai chegar a Minas Gerais no século XVIII mais uma dessas comemorações diretas diretas comemorações direto e indiretamente religiosas nas quais compareceriam não só divindades mitológicas Apolo e Mercúrio como figuras vestidas à trágica e sabe-se lá o que isso significava quanto ao teatro não faltava não faltava um lugar maior ou menor reservado para apresentação de comédias ou de um curto ato cômico isso é citado deste livro aqui é citado desse isso é uma citação do próprio Afonso Águila significa que o Décio Almeida Prado leu o Afonso Águila e sabia portanto dessa passagem que não está muito distante daqui eu acabei de ler do Afonso em que ele fala de Gregório de Matos e fala de Padre Antônio Vieira mas não isso é eliminado do texto do Décio ele faz essa pequena e rápida citação porque o Afonso Águila a essa altura em que ele escreve esse texto o texto do Afonso Águila de 1978 a essa altura é uma autoridade em contexto no assunto ele faz essa rápida citação e aí depois ele completa a frase com ele mesmo ele faz a frase do a frase do Afonso é assim quanto ao teatro não faltava um lugar maior ou menor reservado para apresentação de comédias ou de um ato cômico aí ele fecha os parênteses e segue ele mesmo falando sempre naquele sentido ibérico que se traduz em português moderno pela denominação genérica de peça de teatro foi assim que Vila Rica atual Ouro Preto que fazia então jus ao nome festejou em 1733 a traslação do sacramento eucarístico de uma igreja a outra celebrando ao mesmo tempo com satisfação provavelmente não menor a sua recém adquirida condição econômica de A Pérola Preciosa do Brasil esta é a única ocasião em que o Décio Almeida Prado faz menção às festividades do triunfo eucarístico que vão começar a ser mencionadas aqui já no tópico 2 do livro do Afonso Abbe em 1978 e depois na mesma época em que o Décio de Almeida Prado está lançando esse livro o Afonso Abbe lança em dois volumes um estudo alentadíssimo sobre isso aquilo que Desce Almeida Prado não viu ou viu mal ou viu de passagem o Afonso Abbe vai ler e aprofundar então essa festividade do triunfo eucarístico que parece não ter grande importância na visão do Décio de Almeida Prado vai ter grande importância depois nós vamos ver e eu já falei disso antes naqueles vídeos que eu mencionei anteriormente vai ter muito importante muito importância inclusive o Décio Almeida Prado faz pouco dessa referência porque ele diz aqui ainda o padre português que descreveu a linguagem em linguagem eufórica o acontecimento Simão Ferreira Machado no opúsculo intitulado triunfo eucarístico saindo dos prelos de Lisboa em 1734 relata que o tablado das comédias se fez junto da igreja custoso na fábrica no ornato e a aparência de vários bastidores ou seja cenários viram-se nele insígnios representantes ou seja atores e gravíssimas figuras ou seja personagens foram as comédias ele secreto a fósseis ele príncipe prodigioso ele ama o criado isso é a citação aqui citação em que ele interfere traduzindo para a gente que figuras são personagens e que representantes são atores e depois ele fecha a citação e diz a primeira peça de Caldeirão de Labarca a terceira de Rojas Zorrídia é a única informação que se não me engano não está muito clara nos comentários de Afonso Ávila príncipe prodigioso pertence ao repertório espanhol de autor desconhecido então aquilo em que Afonso Ávila vê toda uma formação inclusive nos textos dele principalmente no livro o Lúdico as Projeções do Mundo Barroco ele considera que são marcadores ele usa esse termo marcadores essenciais da cultura brasileira nessas festas o Décio Almeida Prato só vê a pequena aparição de resto menor do que o festejo como um todo das peças e a identificação dessas peças a origem dessas peças depois ele vai vai valorizar aquilo que é o relato que quase todos os dessa linhagem valorizam que é o relato do Van Hagen que não se trata de fatos isolados merece provar um trecho de Van Hagen publicado originalmente em 1850 esse trecho diz o seguinte em janeiro de 1717 segundo o Décio Almeida Prato é um dos primeiros recenseamentos feitos da poesia nacional segundo o Aindo Van Hagen sabemos que o representante na Bahia é o conde de Lucanor e os afectos foram representados na Bahia o conde de Lucanor e os afectos de ódio e amor de Calderon em 1729 com a notícia do casamento dos príncipes de Portugal e Espanha representaram-se do mesmo Calderon ou seja aparentemente não era tão pouca coisa assim somos tentados a concluir diz o Décio em face dessa amostra de repertório que o castelhano mantinha-se ainda como língua corrente no Brasil claro ele era principalmente a língua da elite ao menos nos círculos literários e que o nosso panorama teatral apesar de fragmentário não deixava de oferecer uma certa coerência na medida em que espelhava o Déuropa voltamos novamente ao mesmo lugar quer dizer uma vez que espelha o Déuropa então não tem essa importância mais adiante um alvará conhecido concebido pelo governo em 1771 aconselhava o estabelecimento dos teatros públicos bem regulados pois deles resulta em todas as nações grandes esplendor e lutilidade visto serem a escola onde os povos aprendem as máximas sãs da política da moral do amor da pátria do valor do zelo e da fidelidade com que devem servir aos soberanos e por isso não só são permitidos mas necessários isso na verdade vem a ser a recomendação que no período pombalino vai se receber no Brasil para a abertura de teatros vai ser nesse momento com despotismo esclarecido que finalmente vai haver a concessão para que algumas das coisas do mundo dito civilizado possam ser realizadas no Brasil então vão começar a acontecer então as aparições das casas de ópera de teatro a partir de 1771 esse mesmo trecho que é o que é o do que é citado pelo Galante de Souza no teatro do Brasil segundo ele diz aqui mas que é na verdade uma ordenação se não me engano uma ordenação pombalina vai ser citado também pelo Afonso Águila e o próprio Desso diz aqui entre 1760 e 1795 datas aproximadas sobre a influência da política de despotismo esclarecido do Marquês de Pombal são construídos teatros na Bahia no Rio de Janeiro em Vila Rica este ainda em funcionamento mais velho da América do Sul no Recife Pernambuco em São Paulo em Porto Alegre Rio Grande do Sul com lotação em torno de 350 lugares esses teatrinhos ficaram logo conhecidos como Casa da Ópera o diminutivo não esconde a tendência do próprio Desso de ver isso como coisas menores vejam só quando se falava em ópera nessa altura do século pensava-se imediatamente em Pietro Metastásio até mesmo no Brasil em 1767 mais um viajante francês abençoados reparem bem essa frase que ele vai falar agora abençoados os viajantes europeus é através deles que conseguimos escolher algo de mais concreto sobre as representações coloniais esse viajante faz uma descrição essa descrição também é apresentada essa descrição que eu vou ler agora também é apresentada pelo Afonso Águila eu não vou ler como aparece lá mas vocês tirem suas conclusões depois quando a gente chegar lá no Décio essa descrição é apresentada assim cidade pouco antes alçada a sede do Vício Reinado é uma apresentação no Rio de Janeiro e o viajante diz numa sala a Sais Bela escreveu Bougainville oficial graduado da marinha francesa que percorria o mundo comandando uma fragata podemos ver as obras-primas de Metastásio representadas por um elenco de mulatos e ouvir os trechos divinos dos mestres italianos executados por uma orquestra amar regida por um padre corcunda em traje eclesiástico supõe-se que esse regente seja o padre Ventura guardem esse nome padre Ventura porque isso vai aparecer depois no Afonso Águila com outra conotação ou seja o senhor Bougainville talvez fosse alguém que não enfim mencionado por outros documentos ele seria nesse caso o primeiro diretor de uma companhia regular de teatro em território brasileiro e como tal tem sido muitas vezes celebrado Basílio da Gama autor do Uruguai estava longe de exprimir a verdade quando ao enviar ao mestre italiano seu poema épico mandou o Uruguai para o mestre italiano Pietro Metastásio disse homenagem da inculta América isso é Basílio da Gama é bem digna do grande Metastásio este nome é escutado com admiração no fundo de nossas florestas é belo ver as nossas índias chorar com o vosso livro na mão e fazer ponto de honra e não comparecer ao teatro todas as vezes que a composição não é de Metastásio gente essa citação do Basílio da Gama que Desce ao Meio da Prado faz não é ele não está fazendo isso ironicamente para mostrar como Basílio da Gama era colonizado ele faz isso para demonstrar o quanto o Basílio da Gama está relacionado com essa origem claro que em seguida ele diz assim mas deve-se mesmo assim sem subscrever palavras que desejando ser laudatórias não escapam ridículo assinalar a encenação ocasional das óperas de Metastásio em regiões tão apartadas entre si como Pernambuco e Mato Grosso diga-se passagem uma das coisas que a gente aprende com o Décio é que Mato Grosso é um estado brasileiro que na época tinha um desenvolvimento peculiar e muito interessante da 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 produção teatral né e talvez da produção cultural de modo geral Cuiabá né que muitos não prestam muita atenção é um fator decisivo e importante na formação da cultura brasileira talvez não tenhamos prestado atenção a isso direito ainda é mais adiante ele vai falar de Cláudio Manuel da Costa que é incontornável todos os autores vão falar né Afonso também vai falar e aí ele vai desfiar as várias produções né dramas para música ações teatrais e ações teatrais sacras Demetrio Atílio Régulo Artaxerxes foram de grande sucesso público Dirceia Demofonte Italiano O Parnas Acusado e Parnas Acusado e de Fés Italiano José Reconhecido e o Sacrifício de Abraão isso foram as traduções que ele fez todas essas traduções se perderam com exceção talvez de duas porque foi o arresto da da tem um nome isso que eu esqueci agora eu ia lembrando e esqueci mas enfim teve o processo né de condenação dos 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 não é a única da dramaturgia brasileira do século XVIII mas de qualquer maneira né é numa nota ele ainda menciona que sob o título Demofonte em traça a Casa dos Contos de Ouro Preto publicou no Opúsculo sem data que se pretende ser a ópera a ópera Demofonte de Metastase adaptada ao teatro português por Cláudio Manuel da Costa é ainda que mais que a tradução se realmente de Cláudio nada acrescenta apesar de ser interesse histórico nem a glória do poeta mineiro nem o que se sabe sobre teatro na época o que eu acho um comentário pelo menos estranho para um pesquisador né quer dizer não sei se não acrescenta o próprio fato de se fazer essa tradução ou de um poeta como Cláudio Manuel da Costa fazer a tradução já é um dado importante para um pesquisador mas enfim é mais adiante é ainda falando de Metastase porque na maior parte do tempo aqui ele fala de Metastase ele vai dizer que os dramas para a música de Metastase prestavam-se de resta tratamentos mais livres contra a proporção entre o cantado e o falado porque ele está querendo chegar aqui na ópera né e a razão porque existiu começou-se como teatro de ópera é importante na visão do D.S. Almeida Prado demonstrar porque que não se trata de teatro teatro mas de teatro de ópera ou seja teatro cantado né então ele vai dizer os dramas para a música de Metastase prestavam-se de resta tratamentos mais livres quanto a proporção entre o cantado e o falado podendo ser lidos ou como libretos de ópera e dezenas de compositores valiam-se do mesmo texto ou como tragédia de fundo histórico e final geralmente feliz centradas sobre heróis da antiguidade clássica cujos nomes ligavam-se não raro aos de uma cidade ou região Cantone in Utica Adriana em Síria que figuravam pelo menos como entidades geográficas precisas que como cenários de instantes cruciais de suas vidas essa economia de meios mais próxima da disciplina neoclássica que das elaboradas fantasias mitológicas da ópera barroca do período anterior facilitava evidentemente a montagem do espetáculo eu acho que é importante aqui assinalar que se está aqui diante de uma tentativa de demonstrar as razões porque poderia perdurar isso de algum modo e sobretudo uma tentativa de demonstrar que tudo aquilo que se tem como repertório nessa produção dessa época é derivado basicamente de uma concepção metastasiana de ópera o que não corresponde totalmente à realidade porque os documentos que por exemplo nesse livro que Décio leu de Afonso Águila já levantam demonstram que tinha na Vila Rica da época sobretudo a partir dos anos 50 quando é criada quando começa o projeto da Casa de Ópera eu não tenho a data precisa aqui depois eu posso voltar havia desde o início uma produção de repertório um uso de um repertório vasto que não consistia só de repertório importado e adaptado mas também até mesmo de uma produção que vinha por exemplo ele vai detalhar isso da produção musical das orquestras de Prados de São João Del Rey etc nada disso está mencionado aqui o parágrafo seguinte é que eu acho o mais impressionante ao contrário das peças espanholas importadas a princípio ao que parece na língua original as óperas italianas passaram sempre por Lisboa de onde já vinham traduzidas ou adaptadas às vezes com títulos modificados e quase sempre sem menção do autor através de sons chamadas de cordel olha que interessante por serem vendidas nas ruas ou ficarem expostas nas lojas presas por barbantes a denominação de literatura de cordel portanto tem uma proveniência bastante clara que em literatura o vocábulo tomou logo um sentido popularesco e pejorativo por que pejorativo né mas em teatro muitos autores entre os mais ilustres Molière Voltaire Goldoni os três encenados ocasionalmente no Brasil encontravam em tais folhetos graficamente pobres e de idosa idoneidade editorial um veículo rápido e barato de difusão da língua portuguesa Há um sabujo de preconceito contra o popular no texto do Décio Almeida que eu acho muito impressionante aqui tem uma menção longa a Cuiabá novamente a Cuiabá cidade distante do mar de acesso difícil possuindo obstante uma apreciável tradição teatral e o Décio se demora em Cuiabá justamente porque ali ele encontra muitas representações teatrais que são derivadas desse teatro de cordel Carlos Francisco de Moura que estudou o teatro de Mato Grosso diz que o denominador comum dessa produção era ser teatro de cordel e que todas haviam sido publicadas ou republicadas recentemente em Lisboa e aí ele insiste nessa questão do teatro de cordel pelo gênero e pelo título dizia nada demais lusitano que o entremez não é propriamente uma peça é um entremez o salô e o cidadão mas trata-se efetivamente de uma adaptação livre de Le Bourgeois Jantillon de Molière e assim vai eu não vou me deter sobre essa passagem que ele fala tanto de de Mato Grosso inclusive com depoimentos de viajantes e tudo mais mas mas a partir a partir do depoimento de outro viajante que eu me poupo aqui de citar ele diz assim terminada a leitura desse apontamento fica a impressão de uma amálgama pobre de três dramaturgias ricas a espanhola a francesa e italiana porque que isso seria um amálgama pobre isso é que é impressionante essa eu estava usando a lanterna aqui para destacar para iluminar o destaque porque essa eu chamei de conclusão espantosa algo mal definido que nunca é exatamente comédia a designação mais frequente ou tragédia ou ópera ele não gosta dessa indefinição extraindo de cada gênero alguns traços que se fundem ao sabor das circunstâncias locais mais como veleidade artística do que como realização efetiva se qualquer coisa de nacional possuíam tais espetáculos seria apenas essa própria mistura nascida de frustrações de insuficiências e não de qualidades positivas novamente a gente vê uma atitude de preconceito claro em relação àquilo que seria a possibilidade de uma absorção dessas informações de fora de uma maneira original criativa exatamente aquilo que a antropofagia consideraria que seria o traço singular e interessante da nossa cultura bom no final do século XVIII então com a disseminação das casas de ópera aí ele admite que se saiu se manifestou em vários lugares a intenção de fugir ao amadorismo ou à curiosidade e aí ele vai chamar atenção para o fato de que o centro da vida teatral fixa de vez no Rio de Janeiro sobre a proteção variável e intensidade de sucessivos vice-reis esse centro de produção no Rio de Janeiro no entanto nos chama a atenção Afonso Ávila é alimentado constantemente por atores vindos de Minas Gerais não faltam descrições detalhadas referentes à casa da ópera fluminense do interior do teatro adereçado com a maior pompa de brilhos de argente os canilabros nos planejamentos carmezins de espetáculos que deslumbram por seu esplendor o povo colonial do palco adornado por vistosas bambinelas sobressaindo-se um riquíssimo pano de boca pintado pelo par do Leandro Joaquim artista de reputação célebre e seu principal cenógrafo e até de um incêndio setecentista descrito com minúcias de quem viu tudo pessoalmente e muito de perto ele cita diversas historiografias que fazem esse caminho de certo modo colocar ênfase maior na formação do teatro dentro da capital federal do que viria a ser futuramente a capital federal mas todos esses quadros diz ele ainda traçados à distância na segunda metade do século XIX e em meados do século XX por diferentes autores pecam pelo mesmo defeito histórico não revela as fontes que lhes dão tanta segurança informativa e é isso é algo que eu também tenho que dar mão apalmatória ao Dércio Almeida Prado que ele desconfia também desses relatos também é certo haver sido na última década do século XVIII que se iniciou intercâmbio ainda muito ocasional entre colônia e metrópole dos teatros portugueses nos veio Antônio José de Paula mulato natural de Cabo Verde um dos mais famosos atores do seu tempo e sem dúvida o mais culto no dizer autorizado Jorge de Faria que julga não andar longe da verdade ao situar essa temporada pioneira entre 1790 e 1792 entretanto os relatos apresentados pelo Afonso por exemplo nos dão conta de outros atores que vinham de Minas antes da chegada do ator de Cabo Verde do ator negro de Cabo Verde aqui tratado como mulato de nossa parte enviamos para lá a mais apreciada cantora brasileira então ele reconhece que essa autora tem atrizes inclusive cantoras isso é muito interessante a Joaquina que é a Giovacchina em posteriores versões italianas a Maria da Conceição Lapa popular Lapinha que em fins de 1794 começo de 1795 deu dois concertos no Porto e um no recentemente inaugurado Teatro São Carlos de Lisboa o que nos faz pensar que na verdade o que acontece é um movimento inverso nós estamos passamos a exportar e aí vem a menção aos Pix e Martius a viagem deles de 1818 em São Paulo em que eles dizem assistimos no teatro construído em estilo moderno a representação da opereta francesa Le Deserter traduzida para o português a execução evocava o tempo em que a carruagem de Tespes andou nas ruas de Atenas pela primeira vez o conjunto de atores pretos ou de cor pertencia à categoria daqueles aos quais o piano ainda dá leves nota e mácula o ator principal um barbeiro emocionou profundamente os seus concidadãos o fato de ser a música igualmente ainda confusa e a busca de seus elementos primitivos não nos estranhava porém além do violão predileto para acompanhamento do canto nenhum outro instrumento é estudado é muito interessante que ele cite isso do Spixi Marcius como quem cita alguém que tem um juiz europeu que saberia que seria conhecedor do assunto e na nota ele diz Spixi Marcius viaja pelo Brasil não há em nenhum momento uma desconfiança em relação a esse relato do viajante e depois o francês Saint-Hilaire um ano mais tarde não manifestaria maior entusiasmo pelo teatro paulista e aí cita ele novamente a representação constou de um avarento e de uma pequena faça os atores eram artesãos em sua maioria mulatos novamente você vê que em todos os depoimentos dos viajantes Spixi Marcius Saint-Hilaire na própria forma como ele descreve aqui também há um outro ressaibo mais grave que é o racismo ou seja a apresentação dos viajantes estrangeiros é uma apresentação via de regra ou um comentário via de regra um comentário que aponta muito claramente para uma atitude racista sempre a figura do negro diminuidora da qualidade os atores eram artesãos em sua maioria mulatos e as atrizes prostitutas devo lembrar que inclusive a profissionalização o reconhecimento profissional do ator teve que passar pelo desfazer da legislação que considerava as atrizes como prostitutas o talento destas se harmonizava perfeitamente com seu grau de moralidade dizia que se tratava de marionetes movidas por um cordel a maior parte do elenco masculino não era melhor do que elas no entanto não se podia deixar de reconhecer que alguns deles tinham um certo pendor inato para o teatro isto simplesmente citado sem nenhuma sem nenhuma sem nenhuma objeção crítica é difícil de tragar mais interessante contudo do que essa decapitação sumária diz o Almeida Prado é a parte introdutória do depoimento de Santiler em que ele descreve o teatro diz alguma coisa sobre o público etc certa ocasião que jantei aí é novamente Santiler falando jantei com o general ele me convidou para assistir a um espetáculo e às oito da noite dirigi meu palácio era em frente do prédio que ficava a sala de espetáculos e nada do seu exterior indicava a finalidade a que se destinava é por isso que eu inclusive coloquei como anúncio desse vídeo aqui a imagem da fachada do teatro da Casa da Ópera de Ouro Preto que tem essa característica descrita aqui pelo Santiler até mesmo as casas de pessoas de poucas possas tinham melhor aparência o interior era bem mais cuidado mas extremamente exíguo quanto a pintura no teto a cortina e as decorações eram de um mau gosto mais acentuado do que o encontrado mesmo nas casas mais modestas na plateia só se viam homens todos acomodados em bancos essa mesma narrativa que é a narrativa do Santiler vai ser trazida pelo Afonso Ávila mas o recorte do Afonso é completamente outro ele chama atenção para um modo como Santiler olha de forma superciliosa para isso e defende o arranjo arquitetônico da Casa da Ópera de Ouro Preto e chamando atenção inclusive para o fato de que esse arranjo tem que ver com a localização do terreno e o partido da construção arquitetônica tem que ver com essa localização porque a casa foi construída num terreno em declive como se pode observar indo lá até hoje em dia isso é tirado da viagem à província de São Paulo as observações de Santiler diz ainda Almeida Prado as observações de Santiler sobre São Paulo repetem com pequenas variações muitas das que ele havia feito pouco antes ao passar por Vila Rica que na verdade ao entrar no século XIX já não merecia tal nome teatro de aparência mesquim só fachada sala bastante bonita porém pequena e muito estreita quatro ordens de camarotes cuja frente é fechada por balaústos rendados que não produzem mau efeito plateia só de homens sentados em bancos essa citação da plateia só de homens sentados em bancos que eram bancos bancos cumpridos é algo que também é citado pelo Afonso Agli e aqui também outra passagem sobre a representação propriamente dita da peça ele diz os atores têm o cuidado de cobrir o rosto com uma camada de branco e vermelho mas as mãos traem a cor que a natureza lhes deu e provam que a maioria deles é de mulatos ou seja a descrição de Santillet é completamente racista completa e declaradamente racista e no entanto isso não parece escandalizar a leitura do D.S. Omeida Prado ele apenas se limita a dizer chama atenção nos relatos europeus dois tópicos recorrentes a má qualidade das representações a má qualidade das representações ou seja ele concorda com isso reafirmada por todos eles e já na passagem do século XVIII para o XIX a presença constante de mulatos entre os atores por que não poderiam? por que que num país de tanta quantidade de negros não poderia haver pessoas negras entre os atores era desejável inclusive que existisse nota-se no texto do Afonso que esse fato é até motivo de comemoração e não de objeção os de fora encaravam o teatro como fenômeno estético comparativamente valendo-se padrões europeus e tinham razão essa é a frase que vem um pouco adiante não era necessário que fosse bom bastava que fosse esse teatro para despertar o entusiasmo patriótico e também tinham razão quanto a participação de mulatos ou pardos ele ainda volta a isso ou homens de cor conforme as versões o fato pode explicar se será que precisa de explicação tanto por uma proteção natural da raça ou da cultura negra sobretudo em relação a música quanto pelo descrédito que envolvia a profissão de ator eu pensei quando eu comecei a ler descrédito que envolvia a figura do negro mas não o descrédito que envolvia a profissão de ator bom como a profissão de ator era desacreditada então só negros mesmo que iam ser atores vejam só como a coisa é naturalizada na primeira metade do século XVIII época em que o teatro ainda se concebia como festa coletiva os negros não se negavam a dar o seu quinhão comparecendo embora marginalmente com seus cantos os seus instrumentos musicais e suas danças africanas o vil batuque na expressão das cartas chilenas que é outro documento que tem evidentes traços evidentes traços não evidentes passagens racistas que mais tarde se integrariam na arte e na consciência nacional se integraram mas não obstante isso é impossível não notar isso e essa esse viés viés racista inclusive das cartas chilenas é assinalado pelo Afonso A a verdade é que os brancos desciam e os mulatos subiam socialmente ao tornarem-se atores será que seria isso mesmo? e se havia prostitutas entre as atrizes se dava pela razão óbvia de que as mulheres de conduta ilibada sentiam-se manchadas em sua reputação caso se exibissem perante públicos predominantemente masculinos de onde devemos concluir então que as cantoras que ele mencionou anteriormente também eram prostitutas não é isso? essa situação não era exclusiva do Brasil também na Europa existia uma distância bem marcada entre uma arte valorizada como tal e o homem que a exercia o espaço reservado aos atores pela sociedade oscilava precariamente entre os primeiros e os últimos lugares não andavam longe as fulminações da igreja católica contra esses estriões da vida errantes que não hesitavam em mudar de voz de cara e de personalidade ele está querendo se referir ao fato de que durante muito tempo no teatro europeu os papéis femininos eram feitos por homens no Brasil esse preconceito somava-se ou cruzava-se com outro racial ele reconhece o preconceito mas ele mesmo recai no preconceito daí o predomínio cênico de mulatos que não duraria muito desaparecendo com a chegada de profissionais do palco português quer dizer os profissionais do palco português como eram profissionais acabaram com aquele negócio de mulatos fazendo teatro gente esse seria assim digamos eu fiz questão de passar por isso porque seria aquilo que seria digamos o mais o detalhe mais constrangedor né de uma série de leituras muito muito subservientes ao modelo europeu né e eu só gostaria de concluir então com a conclusão do próprio do próprio Desce ao Meio da Prada vou usar minha lanterninha aqui novamente né que é a seguinte já há páginas no final desse capítulo pra gente não se alongar mais do que já nos alongamos que é muito o teatro apresentava-se no Brasil sob várias máscaras às vezes tão diversas como a da comédia e da tragédia pelo seu lado mais pobre mais terra a terra contentava-se com espetáculos amadores e improvisados que são os espetáculos lá dos mulatos aproveitando-se de que para subir a um estrado e dizer algumas frases decoradas não era preciso nem mesmo aquele mínimo de exercício técnico imprescindível na pintura e na música ele inclusive faz uma coisa terrível aqui a meu ver que é desdenhar do teatro como arte menor já que pra subir no palco bastava subir no palco não era bem assim né e o o texto do Afonso Alva não nos deixa dúvida de que havia bem mais do que isso né e depois mais adiante ele diz pelo outro lado exatamente oposto ao primeiro a dramaturgia enquanto literatura oferecia-se a imaginação de algumas alguns poetas que habitavam em pensamento mais a Europa clássica que o Brasil presente e aí ele cita o Parnas obsequioso que a prova de que o teatro em seu plano mais elevado qual seria esse plano mais elevado eu não sei nunca passou de uma forte mas inexequível aspiração nacional aí chega exatamente na conclusão do texto dele do segundo capítulo dele ele chega a teoria do ramo secundário na sua versão teatral né que nada haja substituído em papel impresso desses projetos ambiciosos do século perdão que nada haja subsistido em papel impresso desses projetos ambiciosos do século 18 a não ser nomes de autores e títulos de peças além do pobre Parnas obsequioso é prova que o teatro em seu plano mais elevado nunca passou de uma fonte mais inexequível de uma forte perdão de uma forte mas inexequível aspiração nacional desce de Almeida Prado está dizendo que no século 18 no Brasil o teatro não passou de uma forte mas inexequível aspiração nacional só porque não tem papel impresso sonhávamos ingressar no recinto das grandes obras universais reduto e apanagem das nações civilizadas sem dispor dos recursos extraliterários propriamente teatrais para isso necessários não éramos suficientemente brancos talvez não possuíamos nem público em quantidade suficiente nem atores profissionais qualificados a camada intermediária que nos permitiria passar da mais fácil das artes quando amadora por que o teatro amador é tão fácil assim eu não consigo entender para uma das mais difíceis quando estritamente profissional e ele faz o corolário Portugal em matéria dramática era o reflexo de suas irmãs latinas a Espanha Itália França ao Brasil cabia um papel ainda menor ramo secundário o de satélite de um astro que só muito de raro em raro brilhava por conta própria esse é o diagnóstico de Dess Almeida Prado o Brasil é um satélite de um astro que só muito de raro em raro brilhava por conta própria bem gente isso é então para concluir aquilo que eu posso descrever para vocês da narrativa que nos faz Dess Almeida Prado no teatro de Anchieta Alencar claro que a partir daqui por diante o teatro brasileiro passa a existir ele já está depurado de todo o amadorismo de toda a presença dos seres inferiores e portanto com a chancela europeia ele pode se constituir como arte autônoma no Brasil a gente vai ver no próximo episódio daqui a 15 dias que é bem diferente o que acontece na avaliação do Afonso Ávila que se dedicou a explorar a pesquisar na mesma época não os documentos que derivam da colônia como o próprio Dess Almeida Prado admitiu ele foi fazer uma pesquisa um estudo na metrópole ele vai buscar os documentos que estão aqui e que estão e que revelam uma produção extremamente rica revelam inclusive a presença de um pujante de uma produção teatral operística musical uma das coisas por exemplo que o Dess Almeida Prado não menciona é que Afonso Ávila vai mencionar sempre são as solfas ou seja as as partes as solfejados as partituras hábito de troca de partituras que vai acontecer entre os teatros mineiros e que eu tive a oportunidade de observar que é uma prática até hoje por exemplo entre as filarmônicas aqui no Recôncavo da Bahia sempre que há festivais eles têm esse hábito de trocar as partituras então isso é uma coisa já muito antiga e que ainda permanece nesse pequeno gesto da troca das partituras uma espécie de proliferação de uma informação importante para todos portanto são duas visões uma visão que considera que enquanto nós não estamos sustentados por um paradigma internacional europeu de preferência a gente não tem a possibilidade de pensar numa possibilidade brasileira e portanto nós temos que nos render a uma constituição do espetáculo e uma outra visão que vê na produção de algo que ultrapassa a própria noção do espetáculo mas que também tem elementos do espetáculo que também constitui o que nós entendemos pelo espetáculo no Brasil tem importância isso tem importância fundante para a nossa construção da nossa visão das artes ao vivo então deixo vocês com esse impacto inicial e convido vocês para daqui a 15 dias nos encontrarmos novamente para então falar sobre o teatro em Minas nos séculos 18 e 19 e aí a gente vai falar um pouquinho também dos edifícios teatrais alguma coisa assim para a gente continuar nessa nossa narrativa nessa nossa tentativa melhor dizendo de desconstrução do espetáculo um grande abraço a todos e até daqui a 15 dias tchau tchau